Bom dia a todos os servidores e colaboradores da agência aqui presentes, também a todos os participantes dessa reunião pública ordinária da diretoria da ANEL, e também àqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública ordinária da diretoria da ANEL. Bom, cumprimento aos diretores Elvio e Ricardo, o diretor Fernando se juntará a nós ao longo da reunião, e a diretora Agnes está ausente justificadamente em missão institucional no exterior. Saúdo também ao doutor Luiz Eduardo, nosso procurador-geral, e também ao secretário-geral Carlos Eduardo Lima. Temos até o momento o quórum de três diretores, portanto aptos a deliberar. Declaro aberta a 19ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2023. A presidência comunica que entre os dias 5 e 9 de junho, a ANEL participará do 8º Encontro Anual Global de Eficiência Energética. Esse evento vai reunir em Paris, está reunindo nesse momento, na França, ministros, CEOs e outros líderes para tratar do progresso mais rápido em eficiência energética necessário para enfrentar a crise energética global e os imperativos climáticos. Nesta missão está sendo representada a ANEL pela doutora Agnes e também a doutora Raquel, nossa assessora internacional. Na quarta-feira, dia 7 de junho, a ANEL realizará, às 9 horas, na cidade de Rio Claro, Estado de São Paulo, a audiência pública 11 de 2023, que buscará obter subsídios para aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica de 2023 da Electro, Redes S.A., que vigorará a partir de 27 de agosto de 2023. E também definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e de frequência FEC para o período de 24 a 27. No dia 9, sexta-feira, encerra-se o prazo de contribuições para a tomada de subsídio 6 de 2023, que é o objetivo obter subsídios para a identificação de ações voltadas ao estabelecimento da padronização nacional do Código da Unidade Consumidora em atendimento ao item 6 da nossa agenda regulatória. Também destacar alguns fatos marcantes da agenda da ANEL que ocorreram ao longo da última semana. O primeiro semestre de 2023 será concluído com um dos maiores leilões já realizados pela ANEL, com perspectiva de R$ 15,7 bilhões de investimentos. Este será o leilão 1 de 2023, que negociará nove lotes no dia 30 de junho na sede da B3 em São Paulo. Nesta oportunidade serão licitadas as concessões para construção e manutenção de aproximadamente 6.200 quilômetros de linhas de transmissão e também uma capacidade instalada de 400 MVA em capacidade de transformação, como já dito. Os 33 empreendimentos com praze de conclusão de 36 a 66 meses contemplarão os estados da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. A ANEL prevê a criação de aproximadamente 30 mil novos postos de trabalho. Destacar também que a ANEL participou recentemente do Peer-to-Peer Forum on Conducting Rate Cases and Settlement-Based Process no Sri Lanka. O evento teve o objetivo de discutir meios de se fortalecer o processo regulatório para que sejam implementadas tarifas que reflitam os custos sistêmicos, ou seja, tarifas mais inteligentes. Entre o período de 25 de maio a 2 de junho, a ANEL participou de missão técnica sobre hidroelétricas reversíveis e baterias, que aconteceu em Portugal e na Itália. O objetivo da missão foi conhecer as experiências sobre as inovações tecnológicas e regulatórias de armazenamento com foco nas usinas hidroelétricas reversíveis e baterias. Esteve à frente dessa missão o diretor Elvio Guerra, como também o assessor do diretor Fernando Mosna, Fernando Dibbi e o Henrique, servidor da SRG. Desculpa, antiga SRG, hoje SGM. E segunda-feira, dia 29 de junho, as agências reguladoras federais lançaram a rede integrada de corregedorias das agências reguladoras federais, Corage, em Brasília. O objetivo do encontro foi apresentar aos órgãos de interesse a finalidade da rede e fortalecer as atividades de prevenção e correição das agências. O encontro ainda permitiu a troca de experiências e contribuiu para o aprimoramento dos procedimentos. Na última quarta-feira, dia 31 de maio, foi lançada no site da agência e também nas redes sociais da ANEL a campanha educativa que tem o objetivo de orientar a população brasileira sobre os riscos de desligamento das redes de transmissão devido a incêndios na época seca do ano que se iniciou a partir de maio. O período previsto, o período seco aqui, vai até outubro deste ano. Agora passaremos, peço que passe, uma das peças da campanha, um vídeo em formato de Reels sobre as orientações para a nossa população. Você sabia que focos de incêndios e queimadas irregulares estão entre as principais causas de desligamentos forçados nas linhas de transmissão de energia e podem colocar em risco a vida de pessoas e animais? Por isso, não faça queimadas para limpar pastagem ou plantio agrícola. Não deixe restos de plantações ou pastagens acumuladas na beira da estrada para que não sejam incendiados. Faça aceiros ao redor de casas, currais, celeiros e outras construções e mantenha-os roçados. Apague as pontas de cigarro antes de jogá-las em lixeiras. Onde tem fumaça, tem fogo. Viu um incêndio? Ligue para o 93. ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bem, essa campanha já ocorre desde 2017 e, notadamente, contribuiu de forma relevante para a redução dos desligamentos por queimadas ao longo desses anos. Destaco que, no momento mais crítico que vivemos com relação aos recursos hídricos, que foi no ano de 2021, a ampliação da capacidade dos limites de transferência, notadamente da região nordeste e da região norte, somente foram possíveis graças à elevada confiabilidade do sistema de transmissão e, notadamente, após a redução expressiva da quantidade de desligamentos no período seco. Então, temos um conjunto de linhas que são monitoradas por satélite e que possuem programas de manutenção dedicados e específicos das concessionárias. E, graças a esse trabalho da agência e também das concessionárias de transmissão envolvidas, hoje nós temos uma maior confiança, maior confiabilidade no sistema de transmissão, especificamente no período seco e onde o sistema é mais resiliente à incidência de queimadas. Também destacar que, também no dia 31 de maio, a ANEL prestigiou a cerimônia de conclusão do curso de novos eletricistas formados pela Escola de Eletricistas da Neoenergia. Esse programa foi iniciado em 2013 pelas distribuidoras do Grupo Neoenergia em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. A Escola de Eletricistas promove capacitação e qualificação profissional gratuita, além de formar turmas exclusivas para mulheres, favorecendo a equidade de gênero, uma excelente iniciativa do Grupo Neoenergia. E, na quinta-feira, dia 1º de junho, a ANEL participou do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia, realizado na cidade do Rio de Janeiro. A primeira edição do evento reuniu, entre os dias 1 e 2 de junho, os principais atores do setor elétrico para dialogar sobre os desafios e as tendências do futuro. Estiveram presentes neste evento o diretor Fernando, a diretora Agnes e também o diretor da Geralda Anel. Feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 18ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria do ano de 2022, que fora realizada no dia 30 de maio de 2000, desculpa, a ata da 18ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2023, que fora realizada em 30 de maio de 2023. Se todos concordam com os termos da presente ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 18ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria do ano de 2023. Solicito ao secretário-geral que anuncie os processos com pedido de preferência e os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia, senhoras e senhores que nos assistem presencialmente e também pelo canal da ANEL no YouTube. A pauta desta 19ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 1º de junho de 2023, contendo exatamente 31 itens. Os itens 5 a 31 correspondem aos itens de bloco. E para esses itens, os votos e atos foram disponibilizados previamente em nossa página na internet, quando da própria disponibilização da pauta definitiva de julgamento. Registro que foram retirados de pauta os itens 14 e 15. Há pedidos de sustentação oral para os itens 2 e 9, cujo item 9 fica destacado do bloco para a pauta de leitura, a pedido do relator. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens que compõem o bloco e, em seguida, passa-se a deliberação dos itens 1, 4, 2, 3 e 9. É o que se tinha a abordar, senhor presidente. Muito obrigado, senhor secretário. Submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo o bloco. Eu aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade dos diretores presentes, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 19ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria do ano de 2023. Solicito ao secretário-geral que apregue o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48.500.008476-2022-06. Assunto. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a chamada de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação estratégico, PDI Estratégico nº 23, hidrogênio renovável no contexto do setor elétrico brasileiro. Diretor-relator, Elvio Guerra. Bem, esse processo, ele esteve na pauta da reunião, de duas reuniões atrás, da diretoria da ANEL. E durante, perdão, durante as discussões, eu achei mais conveniente, considerando as contribuições e observações da diretoria como um todo, especialmente da diretora Águias, diretor Ricardo e o diretor Fernando, eu resolvi tirar da pauta para fazer uma reavaliação à luz das contribuições que foram apresentadas. Eu, considerando isso, eu fiz uma reanálise e trouxe de volta, portanto, o processo para a deliberação hoje. E a gente está tratando aqui de abertura de consulta pública. E eu vou dispensar aqui, diretor Sandoval, diretor Ricardo, a leitura do relatório, porque foi exatamente o que foi feito na reunião em que o processo esteve presente. E vou pedir uma apresentação técnica, que será feita pelo servidor Lucas, da área de pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica, em que ele vai abordar... Primeiro, por favor. Eu pedi, embora eu tenha, eu vou, o Lucas já está se aproximando ali do púlpito, mas o diretor Ricardo está aqui relembrando que nós precisamos ouvir a procuradoria da ANEL. Mas eu fiz esse esclarecimento apenas para dizer que eu não vou ler o relatório, e a fundamentação, eu vou fazer uma leitura também de apenas alguns pontos para tratar daqueles temas que foram abordados pelos demais diretores na reunião anterior. Então, eu devolvo aqui a palavra ao diretor-geral, Sandoval. Maravilha, diretor Elvio. Bem, procuradoria. Senhores diretores, bom dia. A diretora Águia está ausente. Esse caso é de bastante interesse, doutor Elvio, da sociedade, da comunidade acadêmica e empresarial. Inclusive, no dia 15 de junho, teremos um webinar Brasil-Alemanha, com a presença de dois professores alemães, presença virtual. Isso vem na esteira da visita de Olaf Scholz, o primeiro-ministro alemão ao Brasil. E essa semana, ontem, esteve aqui a Ana Helena Baerbock, que é a ministra de Relações Exteriores da Alemanha, para tratar de diversos assuntos, entre eles, hidrogênio verde. Então, é um momento muito oportuno para a abertura da consulta pública. Então, a procuradoria não pode deixar de se manifestar pela sua abertura, se manifestar e festejar pela abertura da consulta pública. Obrigado, procurador-geral Luiz Eduardo. Aproveitando isso que foi dito pelo procurador, eu também quero fazer aqui uma referência, que nós estivemos, como disse o diretor-geral, na abertura desta sessão, em uma viagem a Portugal e a Itália, para tratar, entre outras coisas, de armazenamento. E ali também foi tratada a questão do hidrogênio, o hidrogênio verde como fonte de armazenamento, importante para o Brasil, especialmente para o Brasil, com a quantidade de fontes renováveis que dispõe, mas também importante para o resto do mundo. E eu quero dizer isso para também fazer aqui, diretor Sandoval, um agradecimento ao embaixador do Brasil na Itália, que nos recebeu de forma muito calorosa e gentil, o embaixador Hélio Ramos, e também ao embaixador de Portugal, embaixador do Brasil em Portugal, Raimundo Carreiro, também nos recebeu de forma muito gentil e calorosa. e ambos trataram da questão do hidrogênio, especialmente o hidrogênio verde. Então, faço referência a essas duas personalidades, que muito bem representam o Brasil nos seus respectivos países. E, como eu disse, eu vou dispensar aqui a leitura, porque isso foi feito naquela reunião, há duas reuniões atrás, e vou solicitar que o Lucas faça uma apresentação sobre os pontos que nós discutimos ao longo das duas últimas semanas, em que avaliamos aquilo que foi trazido pelos diretores. Bom dia a todos. Eu vou fazer aqui a apresentação dos pontos de discussão, assim, eu vou focar na chamada, mais do que nas motivações, que já foi apresentada na outra reunião. E, começando, vou falar das chamadas estratégicas, de forma geral, os objetivos, as diretrizes e modalidades, e também os resultados esperados para essa chamada de hidrogênio. Primeiro, vou falar da chamada estratégica. As chamadas estratégicas, elas são realizadas pela ANEL, quando são encontrados temas considerados de grande relevância para o setor elétrico brasileiro, e que exigem esforço conjunto e coordenado de várias empresas e entidades executoras para se obter os resultados que têm relevância setorial. Nas chamadas, é livre a participação das empresas do setor elétrico. Significa que as empresas têm liberdade para propor seus projetos com o escopo que mais se adequa à sua estratégia empresarial, desde que esteja dentro do escopo da chamada. Ocorre a participação de entidades intervenientes, que são entidades governamentais, normalmente, que auxiliam na avaliação inicial e também no acompanhamento dos projetos. Ocorre também, esse acompanhamento é dado na forma de execução de relatórios intermediários, reuniões e seminários ou workshops dentro e fora da ANEL, e a duração máxima desse projeto é de 48 meses, prorrogar por até 60. Em termos de reto, a ANEL faz a definição de diretrizes, ela publica o edital da chamada, as propostas são recebidas e são avaliadas, ocorre a execução dos projetos, a etapa de monitoramento e o processo termina com a avaliação final dos projetos e da chamada. Chama a atenção que as chamadas estratégicas da ANEL já possuem uma correlação alta com as contribuições que o Brasil assumiu no Acordo de Paris. As maiores chamadas já realizadas pela ANEL nos últimos 13 anos de regulamento envolvem fontes alternativas e tecnologias de suporte, como o armazenamento e a mobilidade elétrica, que tratam de tecnologias-chave para a transição energética. Cito aqui algumas das metas do Acordo de Paris para o Brasil, que é a expansão do uso de fontes renováveis, além da hidráulica, até 2030, o uso doméstico de fontes de energia não sócio, aumentando também o fornecimento de energia elétrica até 2030 pelo aumento da participação de eólica, biomassa e solar e alcançar 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico até 2030, que também são objetivos que essas chamadas ajudam a cumprir. Então, ocorre um alinhamento dessas chamadas, em média, com o Acordo de Paris. A chamada do hidrogênio também vai auxiliar nesse encontro. Podemos ter outras também, talvez uma chamada específica para analisar esse impacto em relação às metas acordadas pelo Brasil com as Nações Unidas. Falando de diretrizes agora da chamada, a primeira diretriz é a lei. A lei fala nos seus artigos primeiro, segundo e terceiro que as constitucionárias de distribuição, de geração e transmissão, elas investem um percentual da sua receita aparelhacional líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico. E a lei é taxativa em relação a isso. E isso tem impactos no escopo da nossa chamada. Essa chamada tem como objetivos principais o estudo dos impactos no setor elétrico das externalidades, identificar as oportunidades para o setor elétrico na produção de hidrogênio renovável, a proposição de melhorias regulatórias, o desenvolvimento de tecnologias e soluções nacionais, a criação de redes de inovação em hidrogênio renovável e a criação de novas oportunidades de negócio para o setor elétrico, em especial. Contorno da chamada. Qual seria o escopo da chamada? A temática principal é a produção de hidrogênio utilizando a eletricidade renovável. Renovável é para poder permitir a certificação. A produção de hidrogênio precisa de uma fonte energética, que no caso da nossa chamada seria a eletricidade renovável. Essa fonte está dentro do setor elétrico, ela vai ser objeto de uma certificação que vai ferir o seu nível de emissão de gases de efeito estufa, também inclusa, faz parte do setor elétrico. Contudo, não vai ser o escopo da chamada de desenvolver fonte de energia. Então, essa parte da educação de renovável, embora faça parte da chamada, do escopo, ela vai ter que ser contrapartida total. As empresas não vão poder usar o recurso de pesquisa nessa chamada para montar usinas ou contratar usinas para fornecer energia. Já o processo, que vai ser a produção de hidrogênio via eletrólise, pirólise ou decomposição fotoeletroquímica, ele é entendido como um novo tipo de consumidor para o setor elétrico. A certificação obrigatoriamente passará pelo setor elétrico, pelo menos no que tange a contação de energia. E, ainda assim, a contrapartida no QCD, 10 megawatt elétrico de potência instalada, vai também ser obrigatória. O projeto vai financiar plantas-piloto com até 10 megawatt elétrico de capacidade. Em termos de logística, nós temos a infraestrutura de transporte e armazenamento. O projeto poderá financiar pesquisas em recuperação de energia com aproveitamento direto ou conversão em eletricidade. O que significa isso? Sistemas que aumentem a eficiência de conversão ou permitam a recuperação de parte das perdas do transporte e armazenamento para o setor elétrico serão objeto de pesquisa. As demais infraestruturas, que são de uso comum e comercial ou que dizem respeito a outros setores não regulados pela ANEL, também terão que ser aportados como contrapartida. Por fim, em termos de uso final, qualquer uso será admitido porque se entende que são novos mercados que serão indiretamente supridos pelo setor elétrico. As duas, essa chamada vai ter duas modalidades, pesquisas com foco em equipamentos e máquinas de processo da logística, vão estar inseridas na modalidade de peças e componentes e em todos os ciclos na modalidade de planta-piloto. Contrasto aqui a produção de hidrogênio com combustíveis convencionais e captura e uso de carbono, captura, uso e armazenamento de carbono. Nós vamos ter o mesmo processo adicionado à captura de carbono, só que a diferença, nós não vamos ter interface com o setor elétrico na fonte energética, nem no processo, nem na captura de carbono, porque vai estar dissociado da geração de energia elétrica. As condições para logística são idênticas, no entanto, para usos finais, se não ocorrer uma vinculação com o setor elétrico, esse projeto vai estar completamente externo ao setor. Esse é o entendimento técnico da área. Além disso, se formos focar somente a parte que poderia ser financiada, em termos de eficiência energética, ela concorre negativamente com projetos de P&D, que são aceitos, já foram realizados, de captura de carbono para a geração de energia elétrica com fontes sóceis, que é um tópico que é pesquisado dentro do programa e pode, inclusive, ser objeto de uma futura chamada estratégica. Em relação à fonte nuclear, temos algumas limitações. A Secretaria de Transição Energética está já conversando com a Procuradora Federal sobre as eventuais limitações e possibilidades que a lei permite para a ANEL trabalhar em conjunto com os demais órgãos da regulação nuclear do Brasil para desenvolver prato de pesquisa. Há indícios de que temos limitações de escopo ou de atuação por conta das competências atribuídas à Comissão Nacional de Energia Nuclear, SINEM, e também à Agência Nacional de Segurança Nuclear. Esse tema está em consulta no momento e, caso seja viável realizar pesquisas no tema, podemos incluir a fonte nuclear na nossa chamada. Mas isso depende de uma consulta ainda à Procuradoria e uma definição. Em relação à nomenclatura, estamos usando a nomenclatura alinhada com a última publicação, o último review da Agência Internacional, que define como renovável hidrogênio produzido via eletrólise ou outros pontos na etapa de renovável ou, então, via as rotas de biomassa. Então, essa nomenclatura foi adotada porque ela possui a maior convergência com o escopo que a lei e a chamada circunscreveu para esse tema e também há um alinhamento com outros órgãos internacionais, como a própria Agência Internacional, a União Europeia, a Agência Canadense e a Agência Australiana, que também são grandes possíveis produtores de hidrogênio no futuro. Em termos de diretrizes, eu falei de duas modalidades. A primeira é a peças e componentes, que é o desenvolvimento de peças, componentes para conversão, e componentes para conversão energética, conversão em eletricidade, em hidrogênio e vice-versa, ou recuperação de energia nessa conversão. E envolve o desenvolvimento nacional de eletrolizadores, células a combustível, recuperadores de calor, turbinas, etc. Equipamentos de conversão. Vai ser obrigatório o depósito de patente e a atuação do arranjo negocial com uma startup ou uma indústria dentro da rede de inovação do projeto, para garantir a perenidade e a continuidade das ações de pesquisa. Será exigida a contrapartida mínima de 10% e os testes em campo serão obrigatórios. Já na planta piloto, aqui o objetivo é demonstrar todo o ciclo. Então, vai ser obrigatório a produção de hidrogênio renovável, com capacidade instalada entre 1 megawatt elétrico ou 10 megawatt elétrico para o sistema de conversão. Será obrigatório a certificação do hidrogênio produzido. É obrigatório que seja informado o TO de emissões de gases de efeito de estufa para fim de certificação. E também apresentado um modelo de negócio que inclua o uso final contratado para hidrogênio, para que, de fato, seja uma demonstração verdadeira e demonstre uma planta de hidrogênio em condições normais de mercado que permita a ANEL extrair subsídios para suas futuras regulações. A contrapartida mínima vai incluir a usina renovável ou o custo da energia contratada. Então, todo o objetivo da chamada desenvolver a fonte energética, ela vai ter que ser contratada ou aportada como contrapartida. A capacidade que for adicionar os 10 megawatts elétricos na conversão também vai ser obrigatória à contrapartida. E do investimento restante, 10%, similar à modalidade de peças de componente, também terá que ser aportada como contrapartida pelas demais entidades participantes. em termos de arranjo negocial, vai ser obrigatória a formação de uma rede de inovação, que é um arranjo que vai unir universidade e centro de pesquisa, agentes do setor elétrico e a indústria de startups, obrigatoriamente, esses três tipos de atores vão ter que estar dentro da formação da equipe do projeto. A solução vai ter que ter uma maturidade tecnológica intermediária ou avançada, aqui são desejados pratos de demonstração ou comissionamento, com maior foco no mercado, uma resposta mais direta e mais rápida. Vai ter que ser apresentado um modelo de negócio do produto desenvolvido para peças de componentes ou da planta-piloto para fim de demonstração tecnológica e comercial. E a apresentação de estudo de viabilidade técnico, econômica e financeira, incluindo a análise do impacto dos subsídios, que é um ponto importante analisar o quanto os subsídios do setor elétrico vão estar subsidiando hidrogênio e aferir esse valor para, eventualmente, a ANEL agir em relação aos resultados do projeto. Entre os produtos esperados para a planta-piloto, nós esperamos que sejam produzidos e comercializados de hidrogênio renovável e também a contratação e integração de fontes renováveis dentro das plantas de produção e peças e componentes é esperado o desenvolvimento e a fabricação e a instalação de protótipos de componentes para avaliação em campo, bem como o registro de proteção intelectual dos produtos desenvolvidos. É esperado a demonstração da tecnologia e a avaliação dos impactos no setor elétrico brasileiro, que são plantas que têm impacto na rede elétrica, a proposta de aprimoramentos regulatórios, o desenvolvimento de utilização de mecanismos de certificação para esse hidrogênio produzido em sintonia com o setor elétrico, a capacidade profissional e intercâmbio internacional, a integração intersetorial do setor elétrico com outros setores da economia, o mapeamento das cadeias de valor locais e regionais, inclusive o foco aqui do regional é que você tentar desenvolver mecanismos de produção regional aproveitando as potencialidades de cada região e avaliar o uso em cada uma das regiões brasileiras que tiverem projetos da inserção de hidrogênio. Em termos de avaliação inicial, nós vamos ter uma avaliação inicial que ela vai ser feita por meio da relação de um workshop na ANEL com apresentação presencial ou híbrida. Os critérios de avaliação vão incluir a análise dos requisitos específicos da chamada, que vai ser um critério eliminatório, alinhamento com o escopo da chamada, a avaliação da relevância dos resultados esperados em termos de impactos técnicos, científicos, regionais, ambientais e econômicos, um critério eliminatório e classificatório, a razoabilidade de custos que vai aferir as boas práticas na contratação, o custo compatível com os resultados e a viabilidade econômica das soluções apresentadas, também um critério classificatório e eliminatório e essa avaliação vai contar com a participação de entidades intervenientes participantes do Programa Nacional de Hidrogênio. Próximos passos, em termos de cronograma, atualizando nosso cronograma, tudo correndo dentro do planejado, vamos ter a abertura da consulta pública ainda nesse mês de junho, com aprovação e publicação digital no início de setembro e a apresentação de proposta no início de novembro para essa aprovação ocorrer até janeiro de 2024. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Também agradeço o trabalho que foi feito pela área de pesquisa e desenvolvimento, pela secretaria, agora a secretaria de pesquisa e desenvolvimento e inovação. Estão presentes aqui o superintendente, o secretário executivo e a sua equipe. Eu, como eu disse antes, esse processo, como ele já esteve na pauta, eu já tinha feito a leitura da fundamentação do voto, eu vou apenas destacar alguns dos pontos que foram trazidos durante a reunião e vou fazer a leitura aqui do item 17 em diante. Então, essa apresentação que o Lucas fez já entrou em todos os detalhes e apenas para fazer referência àquilo que foi discutido e observado pelos diretores e pela diretora Agnes na reunião passada. Então, essas contribuições vieram no intuito de subsidiar o documento da chamada estratégica e, como eu disse também antes, eu retirei o processo da pauta para reavaliar à luz dessas contribuições. E uma delas, que foi muito discutida durante a reunião, foi a possibilidade de a ANEL abordar não somente o hidrogênio renovável, conhecido como o hidrogênio verde, mas também de baixo carbono. A principal motivação, que foi muito bem justificada, era de que a ANEL evitasse o trancamento tecnológico no objeto da pesquisa. Ou seja, deveria o regulador disponibilizar a maior variedade de opções para o objeto da pesquisa, incluindo a produção de hidrogênio por meio de outras fontes, não somente a renovável. Contudo, após análise, verifico um impedimento de ordem legal que a ANEL vou pedir para subir o texto, por favor, que a ANEL expanda o objeto da pesquisa. Os artigos primeiro, segundo, terceiro da lei 9991 de junho de 2020, 2000, o texto não está acompanhando a minha leitura, talvez eu esteja muito rápido aqui. Ele dispõe, a lei dispõe que as concessionárias de geração, transmissão e distribuição, além dos produtores independentes de energia e as permissionárias de distribuição, devem investir percentual de sua receita em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico. Então, faço destaque aqui para o setor elétrico. Assim, necessariamente, o setor elétrico deve estar envolvido no objeto da pesquisa, não podendo a ANEL permitir o uso do recurso desses agentes em outras pesquisas, ainda que vinculada à área de energia. Desta forma, a ANEL não pode autorizar o uso dos recursos dos agentes para pesquisas, por exemplo, vinculadas à fabricação do hidrogênio via regaseificação do carvão, reforma do metano, no caso do gás natural, ou projetos de captura de carbono nas hipóteses em que a eletricidade não é o insumo energético primordial do processo produtivo. Em relação à energia nuclear, outro importante tópico abordado nas discussões, apurei que há dúvida jurídica sobre a possibilidade do uso desses recursos do setor elétrico para pesquisas, tendo em vista a competência da Comissão Nacional de Energia Nuclear, aqui nem, em realizar a pesquisa científica e tecnológica no campo da energia nuclear. Nesse momento, no âmbito do processo administrativo 48.500-008730-2022-68, há uma consulta formulada pela STE para a Procuradoria Federal junto ao Anel para sanar essa dúvida jurídica. Dessa forma, tendo em vista a impossibilidade de Anel ampliar o escopo da chamada pública para outras formas de conversão de energia em hidrogênio ou que não seja por eletrólise ou pirólise, ou seja, conversão de eletricidade em hidrogênio em caminho para decisão da diretoria e a manutenção do escopo em hidrogênio renovável, hidrogênio verde como queira. Observe que existe a possibilidade do desenvolvimento de sinergia entre a eletricidade com armazenamento de energias sazonais e intermitentes em sistemas de hidrogênio e, nesse caso, poderia-se pensar no uso de eletricidade produzida por fontes renováveis ou fósseis. Entretanto, essa possibilidade já foi testada por Furnas no âmbito do PID estratégico sobre arranjos técnicos e comerciais para inserção do sistema de armazenamento de energia do setor elétrico brasileiro. Portanto, renovo meu encaminhamento para a manutenção do escopo em hidrogênio renovável. Ainda sobre esse escopo, nos debates na 16ª reunião pública ordinária, foi levantada a possibilidade de se utilizar outra nomenclatura para chamar de estratégia. De fato, vários países ou instituições utilizam diversas nomenclaturas sobre esse tema. O Japão utiliza simplesmente hidrogênio, a Mission Innovation e a Austrália hidrogênio renovável e limpo, o Canadá hidrogênio fóssil nuclear e renovável, a empresa de pesquisa energética no Brasil utiliza o sistema de cores, o Departamento de Energia dos Estados Unidos hidrogênio limpo, a União Europeia hidrogênio renovável e de baixo carbono e o projeto de lei que tramita no Senado Federal, número 725 de 2022, utiliza o termo hidrogênio sustentável. Na ausência de padronização global, a STE optou, com o que concordo, por utilizar a nomenclatura da Agência Internacional de Energia de Hidrogênio Renovável. Ela é adotada por possuir maior convergência com os contornos da chamada pública da ANEL, ao mesmo tempo que é um termo bem definido e que possui o mesmo significado em diversos outros órgãos internacionais. Por fim, dois outros temas também foram objeto da discussão naquela RPO. O primeiro refere-se a uma diretriz mais ambiciosa de inserir parte dos projetos de P&D da ANEL em linha com o Acordo de Paris, em que há compromissos para a redução dos gases de efeito estufa até 2030. Avalio muito pertinente essa proposta e penso que podemos organizar essa diretriz internamente na ANEL. Essa chamada estratégica, inclusive, deve entrar como um resultado das discussões que serão realizadas. O segundo refere-se ao estabelecimento de percentual ou quantidade de projetos que serão na modalidade piloto ou equipamentos e ao critério de regionalização. entendo importante essa definição, porém, como não se sabe a priori se serão submetidos projetos nas duas modalidades e tão pouco a quantidade desses projetos, sugiro não definirmos um percentual na modalidade ou região de desenvolvimento da pesquisa na chamada estratégia. Entretanto, acatando a contribuição, entendo que podemos inserir como critério de análise dos projetos pela ANEL a distribuição do escopo piloto ou equipamentos e o critério de regionalização e aí a orientação que se faz aqui para a área técnica para cuidar desse tema durante a discussão dos projetos que serão apresentados. Desta forma, estando preenchidos os requisitos para a chamada de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação estratégica, avaliando as contribuições trazidas pelos diretores da ANEL e considerando a importância para o setor elétrico da realização de estudos sobre o tema, encaminho decisão ao colegiado, encaminho voto ao colegiado da ANEL para a abertura de consulta pública com o objetivo de aprimorar o texto do documento da chamada pública Hidrogênio Renovável no contexto do setor elétrico brasileiro. E passo, portanto, ao dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.8476-2022-06, voto pela abertura de consulta pública no período de 7 de junho a 24 de julho de 2023, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta da chamada pública número 23 de 2023 do projeto PDI estratégico intitulado Hidrogênio Renovável no contexto do setor elétrico brasileiro. é o voto. Em discussão à matéria? Bem, eu não estava presente na reunião que houve os debates que foram mencionados pelo diretor Elf, e considerei e considero todos bastante pertinentes até para uma discussão, mas me alinhando integralmente com o voto do relator, eu acho que não é neste fórum que nós deveremos incluir toda aquela discussão. Eu até diria que muito bem apropriadas para a discussão até de uma política pública centrada na captura de hidrogênio de baixo carbono, ou seja, acredito que as discussões que foram ali entabuladas, elas devem permear um fórum mais amplo do que o do setor elétrico, e da ANEL especificamente, que tem que atender o escopo limitado na previsão legal, ou seja, ampliar aquela discussão como muito bem pontuado pelo Lucas na sua exposição e ratificado aqui pelo relator, significaria a meu juízo um desvio de finalidade do uso do recurso de pesquisa e desenvolvimento. Ele não foi pensado e talvez nem e aí pensando aqui na na precisão do legislador em que pese jamais ser previsto o cenário tecnológico que estamos hoje. Ele apenas limitou. O uso do recurso é para o âmbito do setor elétrico. Então, acho que nessa perspectiva, diretor, eu me alinho integralmente com o que foi trazido no voto. E aqui, fazer aqui um comentário mais amplo, que a temática trazida, ela aborda diversos outros setores produtivos e da economia, como foi muito bem citado. Tem uma forte relação com o setor elétrico, ninguém questiona, uma vez que pode impactar o crescimento da demanda de energia elétrica no país, essencialmente a partir de fontes renováveis. O setor elétrico precisa identificar as oportunidades e ser protagonista nessa discussão. E aí nós temos, como já falado em vários fóruns, um momento conjuntural e estrutural de excesso de energia elétrica, principalmente das fontes solar e fotovoltaicas, graças ao grande potencial que temos e também aos incentivos que possuímos e, claro, a forte queda de preço de todas essas duas tecnologias. Mas temos os efeitos colaterais, o aumento do curtailment e pagamento de constraint-off para os geradores renováveis, aqui citados, que enfrentam restrições para injeção de energia na rede. Ou seja, as fontes se implantam muito mais rápido do que a rede de transmissão. O hidrogênio renovável pode proporcionar flexibilidade operativa nessas localidades onde há restrição do sistema, atuando como demanda e, eventualmente, injetando energia armazenada na rede. Embora a conversão em energia elétrica seja ainda um grande desafio devido à baixa eficiência do processo com o conhecimento tecnológico que temos até o momento. Teremos oportunidade de estudar tecnologias de conversão no âmbito dos projetos que, eventualmente, sejam apresentados. E aí, um ponto que é sempre muito lembrado pelo diretor Ricardo, que é a discussão quanto aos descontos no uso da rede destinado a fontes incentivadas. No caso específico, haveria um aumento expressivo dos subsídios suportado pela CDE, caso essa nova demanda por fontes renováveis, subsidiadas no arcabouço legal, atualmente, venham a crescer de forma considerável. Há que se questionar se um produto como o hidrogênio renovável, que perpassa diversos setores produtivos, com possibilidade de exportação, inclusive, deveria ser subsidiado pelo consumidor de energia elétrica do Brasil. Esse é um debate que eu diria que ele não está presente no momento, mas ele está latente. Então, acredito que, no momento oportuno, essa discussão deve sobreviver. São esses os meus comentários, diretor Elf. Parabéns pelo voto, parabéns à STE. Em um período tão exíguo, conseguiu trazer uma proposta tão completa de um tema, como já dito, bastante palpitante em todos os fóruns que participamos. em votação a matéria. Eu acompanho o voto do relator. Eu também acompanho a proposta de voto do relator. Só um momentinho, por favor. E proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu instaurar consulta pública no período de 7 de junho a 24 de julho de 2023, com vistas a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da minuta da chamada 23 de 2023 do projeto de pesquisa desenvolvimento e inovação tecnológica, desculpa, projeto de pesquisa desenvolvimento e inovação estratégico, PDI estratégico, intitulado hidrogênio renovável no contexto do setor elétrico brasileiro. Próximo item. Aqui vamos fazer uma pequena alteração na ordem de julgamento da diretoria, de forma que eu passo a chamar o item 9. Processo 48.500.00.42.32.2020.84 e 48.500.00.42.35.2020.18. Assunto Recursos administrativos interpostos pelas empresas coremais 1, coremais 2, coremais 3, geração de energias PSA, em face do despacho 579.00.2022, com pedido de medida cautelar, e dos despachos 1.355.00.2022 e 1.415.00.2022, emitidos pela, então, Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, SFG, que liberaram, respectivamente, a operação em teste das unidades geradoras da Central Geradora Fotovoltaica, UFV, coremais 4, e a operação comercial das unidades geradoras, coremais 7. Diretor relator, Elvio Guerra. Bem, esse processo estava na pauta, na sessão bloco, e eu fiz aqui um, na verdade, eu pedi para destacar, porque, ao longo da semana, das duas últimas semanas, nós tivemos uma reunião, minha assessoria teve reuniões, com as empresas, as SPGs, e eu não vou, eu vou dispensar aqui a leitura do relatório e da fundamentação, apenas para fazer, pedir o destaque, apenas para fazer referência a um ajuste que fiz no dispositivo. Então, esse processo, relembrando aqui, ele trata do pagamento pelas SPGs coremas 4 a 8, pelo compartilhamento de instalações realizadas pelas SPGs coremas 1 a 3. As duas partes não chegaram a um acordo sobre o valor a ser pago, mesmo após processo de mediação conduzido pela antiga SMA. Eu não sei qual é a sigla atual. Acho que continua a SMA, né? Na minuta de voto disponibilizada na internet, eu encaminhei três decisões para a diretoria. Primeiro, negar a suspensão da operação das usinas coremas 4 a 8, requerido pelas SPGs coremas 1 a 3, devido ao não pagamento das instalações compartilhadas. Segundo, determinar que as SPGs coremas 4 a 8 paguem em até 60 dias o valor incontroverso, ou seja, quanto é a lavalia que deve ser pago as SPGs coremas 1 a 3, podendo essa determinação ser substituída por acordo entre as partes protocolado na ANEL. E terceiro, abertura de processo punitivo às SPGs coremas 4 a 8, pois ela está operando há mais de um ano sem ressarcir as SPGs coremas 1 a 3, em descumprimento ao item 5.1.2 do módulo 5 das regras do Serviço de Transmissão de Energia Elétrica. Após a disponibilização de meu voto para esta sessão, as SPGs coremas 4 a 8 solicitaram, dentre outros, que fosse juntado ao processo o laudo contratado pelas SPGs coremas 1 a 3, que precifica as instalações compartilhadas para que o pagamento seja efetuado. Minha avaliação é que, ao atender esse pedido das SPGs, as que solicitaram 4 a 8, é possível ter uma decisão melhor do que eu havia encaminhado inicialmente. E eu explico por quê. A minuta de voto determinava o pagamento do valor incontroverso, ou seja, o valor que as próprias SPGs coremas 4 a 8 tinham do ativo. Ao se dispor a pagar o valor do parecer técnico contratado pelas credoras, no caso, coremas 1 a 3, deixa de existir nesse processo o valor controverso, pois as SPGs, agora as devedoras, ressarcirão às credoras no exato valor descrito no parecer por elas ou elas contratado. por esse motivo, eu encaminho uma decisão modificando o item B do dispositivo que estava disponível, que esteve disponível até hoje, na minuta de voto para a seguinte redação. Então, o item B passa a ter a seguinte redação. determinar as SPGs coremas 4 a 8 que ressarçam financeiramente as SPGs coremas 1 a 3 no prazo de até 60 dias a partir da juntada nos processos administrativos pelas SPGs coremas 1 a 3 do parecer técnico contratado, os valores referentes ao compartilhamento das instalações das SPGs coremas 1 a 3 pelas SPGs coremas 4 a 8, podendo essa determinação ser substituída por acordo formal entre as partes protocoladas na ANEL dentro desse período. Então, foi essa a alteração, por isso fiz o destaque, porque a decisão, o encaminhamento, a meu ver, resolve de uma vez por todas essa pendência, esse litígio que havia entre as duas empresas, as, na verdade, as seis empresas. Então, é o voto do diretor Sandoval. Aqui, doutor Elvo, tem um pedido de sustentação oral realizado pela empresa, o que consta para mim aqui é a representação por interesse comum, que o formulado pelo senhor André Edeus tem isso. O senhor mantém interesse na realização da sustentação oral. Embora agora eu já tenha, eu não sabia que havia sustentação oral, então, de qualquer forma, a depender da sustentação oral, eu posso mudar o meu voto. É, aí a gente vem para uma situação que já foi lida, feita a leitura do voto, então, tá, então, ok, então, por favor. Aí poderíamos ouvir a sustentação oral e ouvir o procurador. Como o processo estava no bloco, então, ele já, já era conhecido o teor, apenas essa modificação aqui na... A modificação é diretora, sim, pois não, doutor André. Não me lembro mais como é que... Alguém sabe como é que passa aqui? Opa, a sustentação saiu. Bom dia, senhor diretor, senhores diretores, procurador, secretário. Eu acho que o voto está muito bem encaminhado, esse processo aqui, e nós concordamos, né, com até com o desconforto do que o diretor relator colocou no voto, ele envolve uma situação sui generis, há uma obrigação de compartilhamento de infraestrutura para o palo gerador, nós representamos as coremas 1 a 3, em momento algum houve qualquer óbvio com relação a esse compartilhamento, mas, por outro lado, há uma obrigação de pagamento de quem acessa instalações de gerador, como é o caso das coremas 4 a 8. Acontece que, apesar de, dessa obrigação estar prevista lá na resolução 68 de 2004, e agora refletida no módulo 5, de estar muito claro qual que é o critério que deve ser observado para pagamento, deve ser transcrito aqui, né, considerando a depreciação de forma proporcional ao montante de uso contratado, em momento algum houve até o momento qualquer interesse por parte das acessantes em fazer esse pagamento. Nós trouxemos aqui uma linha do tempo, a ideia não é cansá-los aqui com todos os fatos, mas só para pontuar a primeira data, o primeiro marco aqui é de 2020, quase três anos atrás, 20 de julho de 2020, quando as coremas 4 a 8 obtiveram as outorgas para geração acessando as instalações de coremas 1 a 3. e de lá já sabiam que haveria o dever de fazer o ressarcimento dos custos relativos à conexão das instalações acessadas. Sucedeu uma série de troca de comunicações, pleitos, o agente teve que vir até a ANEL, buscar aqui a ajuda do regulador para fazer cumprir uma obrigação que deveria ter sido cumprida na sua origem, antes mesmo, do início da geração, as coremas 4 a 8 obtiveram autorizações para a entrada de operação em teste, o processo foi pautado aqui há um ano atrás, e o encaminhamento do voto era no sentido de não autorizar a operação comercial, quando coremas 4 a 8 tiveram aqui na véspera do julgamento, pediram retirada de pauta, em função disso, nós fomos, coremas 1 a 3, convidados a participar de uma mediação na ANEL, que se imaginava que duraria algumas semanas como última tentativa de uma solução amigável. Acontece que essa mediação transcorreu quase um ano, foi um processo longo, sem que, ao final, houvesse qualquer acordo. No âmbito desse processo, senhores diretores, houve, de fato, um processo sigiloso, mas o que eu estou dizendo é o que a contraparte, coremas 4 a 8, colocou no processo, houve a produção de um laudo, de um estudo técnico, que foi feito no âmbito dessa modiação, que é um processo confidencial e sigiloso. E o que nos surpreendeu foi essa manifestação apresentada ontem no processo, que sugere, que solicita que seja apresentado esse laudo técnico, que foi apresentado no processo de mediação confidencial, para que as empresas tenham conhecimento e, a partir disso, façam o pagamento do valor incontroverso. Ou seja, as empresas estão pedindo um documento que elas já têm acesso. E estão pedindo, e estão indo além, estão pedindo a quebra de uma confidencialidade de um processo de mediação. Então, eu acho que talvez o único retoque que eu faria, se o senhor me permite, diretor Elvio, é a desnecessidade de uma apresentação do documento que já está disponível num processo que foi sigiloso. Então, se elas já têm acesso a esse documento, é elas que façam o pagamento desse valor. Acho que não há necessidade de se tornar público num processo administrativo, considerando que as empresas têm um processo judicial em curso envolvendo outras discussões. Ou a mesma discussão também. Então, talvez o único retoque que eu, respeitosamente, entendo que poderia ser feito no voto, seria nesse sentido. Aqui, eu transcrevi, nós transcrevemos na apresentação, três trechos em que eles pedem a mesma coisa. Ele diz aqui, o pagamento só será possível mediante a apresentação do parecer técnico elaborado, pois só sim haverá certeza quanto ao montante devidamente apurado. Elas já conhecem esses valores, já têm esse laudo, teve acesso, participou da mediação. E aqui, de novo, para que haja certeza quanto ao valor tido como incontroverso e, portanto, para que seja feito o pagamento do montante, é necessário que seja juntado aos laudos desse procedimento o parecer técnico. Acho que aqui as devedoras têm todos os elementos suficientes. Há três anos vêm procrastinando essa obrigação e, certamente, aqui tem outros interesses além de, de fato, fazer o pagamento. Então, acho que o único ajuste que nós solicitamos na minuta de voto disponibilizada seria nesse sentido. Muito obrigado. Procuradoria. Senhores diretores, muito obrigado, André, pela sustentação. A Procuradoria não emitiu o parecer nesse caso, mas deu, acredito, deu para compreender bem aqui, doutor Elva, apesar das SPS terem o mesmo nome, eu fiquei um pouco confuso no início e me parece uma briga entre irmãos, já que de um lado está Coremas 1 a 3 e de outro Coremas 4 a 8 e Coremas 4 a 8 não quis ou apresentou alguma resistência no ressarcimento a Coremas 1 a 3. me parece que o relator ele apresenta uma solução salomônica e muito precisa, que é negar o provimento ou recurso que liberou a operação em teste das unidades geradoras de 4 a 8 e, porém, reafirmou a necessidade do ressarcimento. E o que é trazido aqui na tribuna é sobre a publicidade do parecer técnico. Me parece que é bastante razoável que seja publicizado o parecer técnico para que os valores já serem ressarcidos eles possam ser confrontados. Então, a Procuradoria adere aqui à proposta de voto trazida pelo diretor relator. Bem, obrigado, Procurador Luiz Eduardo. Nós estamos aqui em busca de uma solução para algo que está em litígio há alguns anos, como foi dito aqui na própria sustentação oral. Não me parece ser algo relevante se é sigiloso ou não é sigiloso neste caso. Há um parecer técnico, foi contratado esse parecer técnico e o devedor precisa saber qual é o valor. Então, eu não vou acatar essa sugestão do representante da empresa Coremas 1 a 3. e vou manter, portanto, o meu voto da forma como está. E o que nós queremos aqui não é ampliar e rediscutir algo que o próprio devedor já concordou em pagar. Então, me parece que, claro, que para ele pagar ele precisa conhecer qual é o valor e eu acho que isso precisa ser público também. Precisa estar no processo. Não há nenhum risco para confidencialidade de absolutamente nada, a meu ver, e como foi também concordado aqui pelo procurador-geral. Então, eu mantenho o meu voto e se os diretores Ricardo e Sandoval acharem necessário, eu releria o dispositivo. Eu gostaria só o item B para ficar claro aqui. Ok. Então, eu vou aqui ler o item B. determinar as SPS Coremas 1 a 4 a 8 que ressarçam financeiramente as SPS Coremas 1 a 3 no prazo de até 60 dias a partir da juntada nos processos administrativos pelas SPS Coremas 1 a 3 que são as credoras do parecer técnico contratado os valores referentes ao compartilhamento das instalações das SPS Coremas 1 a 3 pelas SPS Coremas 4 a 8 podendo essa determinação ser substituída por acordo formal entre as partes protocolado na ANEL dentro desse período. É o voto. Perfeito. Em discussão, a matéria? Eu só queria discutir aí o ponto C porque no ponto no B você fala em eventual acordo no prazo para juntar e tal. Eu acho que no incentivo de acordo não sei se manteria a superintendência a determinação para uma abertura de um processo de fiscalização ou se um acordo comporia essa fiscalização e determinado arquivamento da fiscalização. Não sei se caminharia nesse sentido. É porque a rigor houve aí um período em que houve uma utilização sem o pagamento. Então, por isso que eu mantive aqui a... Mas existe uma discussão, existe um processo aqui discutindo o valor e a SMA. Entendo enquanto... O processo na SMA foi encerrado. Sim, mas aí houve um recurso pedindo para cá... Só a tita de contribuição, acho que incentivo do acordo, acho que a Anel pode abrir mão dessa fiscalização se houver um acordo num período determinado no seu voto. Não sei. Só a sugestão... Eu tenho dúvida se a gente pode abrir mão dessa fiscalização, porque como ele teve um uso da rede antes do pagamento, então precisaria avaliar se... Porque aí parece que a fiscalização aqui nesse caso não é uma opção dos agentes pela fiscalização ou não. Mas entendo que a gente ainda está discutindo o valor. Então, enquanto não tem o valor... O valor não está mais em discussão. O valor já foi... Já tem uma... Foi arbitrado pela Anel. Então foi... E aí o que há... Na verdade está sendo batido o martelo nesse ato, não é isso? Isso. Foi contratado pelo credor uma espécie de perícia para avaliar qual era o valor devido. E a empresa devedora disse, depois de grande, depois de longa discussão, inclusive em relação ao valor em controverso, ela veio ao Anel e falou, eu vou pagar exatamente aquilo que foi estabelecido. Que vai ser juntado nesse processo. nesse processo. Então, o que eu estou dizendo é exatamente isso. o fim da discussão de quanto termina com a determinação nessa decisão nossa. Não é isso? Isso é que eu fiquei em dúvida. Porque me parece, diretor Ricardo, que... É porque ele fala em valor incontroverso e não valor incontroverso. Na minha visão, não tem mais valor incontroverso. A partir do momento, tem um laudo a parte concordada com o laudo. Foi exatamente a mudança que eu fiz no meu voto. Porque o voto original falava em pagamento do valor incontroverso. E aí ficaria a discussão em relação ao resto. Aqui, como ela concordou em pagar, de acordo com o laudo, não tem mais valor incontroverso. Não tem mais valor incontroverso. Então, o que eu estou dizendo, na minha visão, é que, enquanto existia essa incontroverso, essa discussão, na minha visão, isenta o agente de um processo fiscalizatório. Porque, como que ele pagaria se ainda não tinha um valor? Nós estamos encerrando a data com a decisão do relator aplicando o valor. se ele não pagar no prazo estipulado, aí sim, aí fica sob sujeito à fiscalização. Fica embora. Fica embora a partir desse momento. Não sei. A minha dúvida reside exatamente nesse ponto. Lá atrás, se eu não me engano, houve uma decisão de que o valor deveria ser ressarcido. E aí, nesse momento, uma das partes, a parte que deveria ressarcir, se insurgiu com os valores, os termos, e instaurou-se uma mediação ao longo de um período. Essa mediação se encerrou, como foi dito pelo diretor Elf. E aí, a dúvida que eu tenho é, ela está se encerrando essa discussão de valor hoje, ou ela se encerrou há algum tempo atrás e a empresa continua questionando o valor? Porque aí, se for esse segundo caso, aí cabe sim uma fiscalização para apurar essa mora, esse não cumprimento de uma decisão em nível de superintendência que deve ter ocorrido com o fim da mediação. Mas, de fato, se essa decisão está se confirmando hoje, aí, de fato, a fiscalização poderia ser informada para acompanhar e, eventualmente, instaurar um processo de fiscalização se não for cumprido os termos dessa decisão de hoje. Eu penso um pouco diferente, porque, veja, são duas situações distintas. O primeiro é o que se deve. Então, isso está acertado aqui. Então, a devedora está dizendo assim, eu vou pagar exatamente o que está no laudo. Perfeito. Esse é um ponto. Se encerra a discussão em relação ao valor devido. Porque, até então, havia ali uma dúvida, porque a credora dizia um valor e a devedora falava que não era aquele valor. Isso está resolvido se caso seja aprovado o voto da forma como está. A segunda parte é o uso da rede sem autorização, porque ela acabou usando a rede sem autorização do, vamos chamar assim, o dono da rede. Então, a fiscalização vai nesse sentido, de um uso irregular da rede pela parte credora, não pelo valor, mas pelo uso da rede sem ter um pagamento devido. Foi esse o meu entendimento. tentando insistir, o que eu tenho dúvida é a mesma do diretor-geral. A partir do momento que no item A do voto, você nega, volta, desce um pouquinho para mim, só para eu ler completamente o voto. Negar a suspensão da operação dos votos. Isso. Então, assim, se a fiscalização for entender que a operação está... Uá, por favor. A operação... A fiscalização vai ver se ele entrou em operação. Acho que, então, a gente tinha que suspender a operação dele, porque se ele tiver de forma irregular, o fato de ele pagar ou não, ele está usando a rede sem autorização, a gente está convalidando o uso dele e transferindo para a discussão só de valor. E aí, eu abro um processo de fiscalização para ele apurar isso. Entendeu a minha colocação? A minha colocação é o seguinte, eu venho aqui e falo, não, tá, eu vou negar aqui a suspensão, ele vai continuar conectado na rede, eu vou discutir só a indenização. Aí, abro um processo para fiscalizar essa negativa nossa. É o que está sendo determinado aqui no meu... Entendeu? Então, mas só um ponto, quando a gente, e aí eu vi ao longo do voto uma discussão assim, tecnicamente, nós temos elementos para suspender a operação comercial, porque isso é disciplinado em procedimento de rede. A discussão do pagamento de um custo, ela não, ela pode até redundar na desconexão de um agente, mas isso não é um elemento determinante. Temos que fazer, eventualmente, um processo que redunde na suspensão da operação comercial. Pelo que eu entendo, não há condições técnicas que suportem uma decisão dessa da NEL. Ou seja, a NEL não pode dizer, eu vou suspender a tua operação comercial para você pagar uma dívida para um terceiro. Isso é uma relação privada, né? Uma relação privada. Então, eu acho que... Mas a DIT também, a compartilhamento de infraestrutura também é uma relação privada. Você está conectando em uma substação que é de uso exclusivo do agente. É discutível isso, não podemos levar... Uma coisa é a gente discutir uma substação pública. Aqui nós estamos discutindo uma substação de uso exclusivo que o agente conectou. Ok. E aí, para ele se conectar, lá houve uma análise de acesso, de parecer acesso técnico, e aí se definiu naquele momento que teria um valor a ser pago. Não, estão discutindo o valor até hoje, pelo visto, agora que nós estamos chegando no valor. Teria uma indenização a fazê-lo. A fazê-la, né? Tá. Agora, quanto é, estão discutindo. Aí, que eu concordo, adianto aqui que o voto do Elvio vem no sentido, olha... Resolve. fica lá conectado, vai gerar... O mesmo é feito de uma dupe, né? Vamos lá. Que você fica conectado, você vai ficar lá, mas vamos discutir o valor. Isso. Aí ele vem, no segundo, diz, olha, tem o valor. Então, vamos compor, pague em tanto tempo, acho que não é bem assim, mas pague em tanto tempo. E o terceiro, eu mando fiscalizar pelo item A, que o senhor já aceitei. eu tenho dúvida. Eu acho, será que a gente não chega num consenso aqui? Eu acho que o item A, eu acho que está ok, assim, entendo. O item B, eu acho que também está ok, o novo item B, que determinar que seja pago, porque, de fato, a gente também está aqui para dar completude e também dá sentido às questões. Ou seja, você está conectado, tem uma dívida incontestável ou se contestou até determinado ponto. Aí, depois, eu acho que é, determinar que a SFE, no caso, a SFT, fiscalização técnica, aí eu não colocaria abertura de processo punitivo, porque eu já estaria antecipando que haveria uma punição. Processo de fiscalização. Processo de fiscalização para apurar o descumprimento regulatório. E aí, talvez, o eventual descumprimento regulatório, porque só depois de um processo de apuração é que se concluiria se tem ou não uma não conformidade. Ou seja, esse juízo que a gente está fazendo aqui, ok, eu acho que é válido, mas aí a autoridade que deve fazer é a fiscalização. Ao avaliar lá e identificar. Porque, dito de outra forma, eles não precisariam nem desse comando aqui para ser feito. No poder dever, eles poderiam fazer. E aí, nesse sentido, a gente reforça para que eles façam isso. Eu vou além. Eu acho que, se a gente conseguir terminar um processo compondo, e as partes estão compondo, eu vejo um desestimulo à composição a gente sugerir ou mesmo abrir um processo de fiscalização sobre isso. Se houver uma composição, acho que é uma maneira da... Uma das funções da agência é a mediação entre a gente. Eu acho que seria um incentivo à composição de a gente falar, não sei se resolver financeiramente, esse problema está sanado. Mas, aí, Ricardo, vamos pensar na seguinte perspectiva. A gente não tem, ainda que o relator tenha se aprofundado sobre todas as questões e as nuances do processo, a gente não tem todos os elementos aqui. Não temos todos, né? Pode ter que ser que a fiscalização, ao avaliar, identifique alguma questão que não esteja sendo vista por nós. Então, determinar que a fiscalização instaure um processo de fiscalização para apurar eventual descumprimento regulatório, e aí o superintendente lá, juntamente com a sua equipe técnica, vai saber cotejar uma questão, por exemplo, de um acordo que prescinda a realização de uma apuração ou de uma penalidade. A área tem elementos para fazer isso de plano, entendeu? Com a sua competência. Eventualmente, ao instaurar, limitar uma advertência ou mesmo arquivar depois de ouvir as alegações das partes. Então, eu acho que o comando do diretor Elvio aqui, ele se situa no seguinte questão, um acordo que foi feito passado mais de um ano, 12 meses, e, simplesmente, não se chegou a um acordo. Aparentemente, se chegou agora, mas, um outro ponto que eu também queria colocar como muito importante, é que, às vezes, a gente dá os comandos aqui, as empresas não cumprem e depois vêm pedir composições ou algo do tipo. Então, eu acho que a fiscalização avalia o caso e toma decisão ou recomenda um arquivamento. Isso aí está dentro da competência exclusiva lá da área. Eu acho que a sua preocupação, ela é correta, é o espírito que nós temos que dar, até mesmo para evitar o custo administrativo de instaurar processos que, talvez, ao fim e ao cabo, eles tenham pouca eficácia. O que nós queremos realmente é resolver o problema. E a fiscalização responsiva, que é a diretriz que a diretoria deu para as áreas de fiscalização, ela vai exatamente nesse sentido. Eu tenho certeza que a superintendência, ao avaliar os autos, vai tomar uma decisão no sentido de prosseguir ou não com a fiscalização, com o processo punitivo se for o caso. É exatamente isso, diretor Sandoval. A minha intenção aqui, porque houve, de fato, algo que pode ter sido irregular. Pode ter sido. Não estou afirmando aqui, e essa razão, inclusive, para eu alterar no dispositivo a redação do item 3, do item 3, perdão, do item C, e alterar no lugar de abertura de processo punitivo, abertura de processo fiscalizatório ou de fiscalização, para apurar eventual descumprimento regulatório. Então, porque houve, de fato, o acesso, embora no âmbito privado, mas houve o acesso e sem o pagamento, e isso pode ter, pode ter, pode ser caracterizado, eventualmente, como uma infração. Por isso que eu acho importante que a fiscalização seja acionada nesse caso. Eu vou manter, então, o voto, alterando o item B da forma como li, e alterando o item C para tirar a palavra punitivo e incluir aqui a palavra eventual. bem, bem, feito essas observações, eu submeto a proposta de voto do diretor Elvio para a votação. Eu acompanho o voto do relator com essas devidas alterações. Eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto, aos recursos administrativos interpostos pelas empresas Coremas 1, Coremas 2, Coremas 3, geração de energia SPSA, em face do despacho 579-1355 e 1415, todos de 2022, emitidos pela então superintendência de fiscalização dos serviços de geração SFG que liberaram respectivamente a operação em teste de unidades geradoras da central geradora fotovoltaica Coremas 4 e a operação comercial das unidades geradoras da UFV Coremas 7. Determinar as SPS Coremas 4 a 8 que ressarçam financeiramente no prazo de até 60 dias os valores incontroversos vinculados ao pagamento ao compartilhamento das instalações das SPS Coremas 1 a 3 podendo essa determinação ser substituída por acordo formal entre as partes protocoladas na ANEL dentro deste período. vamos colocar protocolado na SFT pode ser na SFT ANEL dentro deste período e determinar a superintendência de fiscalização técnica dos serviços de energia elétrica SFT a instauração de processo de fiscalização em face das SPS Coremas 4 a 8 para apurar o descumprimento regulatório vinculado ao parágrafo segundo artigo quarto quarto j da resolução normativa 68 de 8 de junho de 2004 atual item 5.1 5.2 do módulo 5 das regras dos serviços de transmissão de energia elétrica sem prejuízo do cumprimento pelas SPS Coremas 4 a 8 do disposto no item B próximo item item 4 processo 48.500 1153 2018 05 assunto pedido de reconsideração interposto pela transmissora paraíso de energia S.A. TPE em face do despacho número 1525 de 2022 que negou o pedido de alteração do anexo da resolução autorizativa número 6.942 de 2018 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da recorrente e de outras providências diretor relator já como Francisco Bás Almeida e diretor relator do voto visto Sandoval Feitosa bem senhoras e senhores esse processo como bem trazido pelo secretário é um processo de voto visto tem alguns itens do relatório que poderiam ser aproveitados diretamente do voto original no entanto eu suprimi vários itens mas acho importante repisar alguns aqui os quais eu vou citar durante a minha leitura primeiro inicialmente trata-se a resolução 6.942 de abril de 2018 declarou de utilidade pública para instituição de servidão administrativa em favor da transmissora paraíso de energia S.A. doravante denominada TPE as áreas de terras necessárias a passagem da linha de transmissão LT500KV porções 3 paraíso padre paraíso 2 da LT500KV padre paraíso 2 governador valadares 6 do seccionamento da LT 230KV mesquita governador valadares 2 na subestação governador valadares 6 e do seccionamento da LT 230KV conselheiro pena governador valadares 2 na subestação governador valadares 6 localizada nos estados da Bahia e de Minas Gerais em fevereiro em fevereiro de 20 precisamente no dia 4 foi emitido pelo excelentíssimo juiz da quarta vara civil da comarca de governador valadares mandado de emissão provisória de posse em favor da TPE referente a instalações na saída da subestação governador valadares 6 aqui tem mais alguns itens importantes dizer que o IBAMA essas obras estão já licenciadas em 26 de agosto o juiz da quarta vara após perícia judicial concluiu que as áreas então emitidas emissão de postos estavam corretas e a ANEL já se reuniu durante essa é a quarta sentada que temos para tratar do tema e é o que basta relatar senhores diretores este é o relatório fundamentação bem por meio do despacho 1525 de 7 de junho de 2022 recorrido pela então transmissora paraíso de energia SA a ANEL decidiu negar o pedido de alteração de DUP bem como determinar eu só um ponto aqui eu passei direto a fundamentação uma vez que já foi emitido manifestação do outro procurador geral e se trata como já dito de um processo de vista sendo assim aí eu já vou iniciar aqui agora a fundamentação por meio do despacho 1525 de 7 de junho de 22 recorrido pela então transmissora paraíso de energia SA a ANEL decidiu negar o pedido de alteração de DUP bem como determinar a transmissora a retirada das instalações implantadas adicionalmente a agência decidiu que a transmissora apresentasse cronograma para desmobilização e também nova implantação dessas instalações sem prejuízo a continuidade da prestação de serviços o então diretor relatou do pedido de reconsideração da TPE considerando as instruções realizadas pela SCT e SFE e também a avaliação jurídica da Procuradoria Geral da ANEL votou no sentido de dar provimento ao pedido da TPE de modo a revogar integralmente o despacho 1525 de 7 de junho de 22 de outro modo após pedido de vistas o diretor Ricardo Tille votou por negar integralmente o pleito da TPE mantendo-se inalterada a então decisão constante do despacho 1525 de 7 de junho de 22 objetivando avaliar os impactos da ANEL manter a decisão do despacho 1525 de 7 de junho de 22 solicitei avaliação da SCT e da SFE e da então SCT e então SFE sobre a viabilidade técnica e principalmente física de se alterar o traçado das linhas de transmissão implantadas e em operação pela TPE para o traçado originalmente previsto na DUPE objeto da resolução autorizativa em questão e aqui os pontos endereçados às unidades organizacionais citadas foram primeiro a ocupação dos corredores existentes por novas linhas de transmissão na saída barra chegada da subestação governador Valadares 6 já implantadas e em implantação decorrentes de leilões de transmissão já realizados também foi solicitado a previsão de novas linhas decorrente de certames futuros e também eventuais impactos na expansão da atual subestação adicionalmente solicitei que fossem levantados quais seriam e para quem seriam imputados eventuais custos estimados para desmobilização e a implantação das novas linhas de transmissão no seu traçado original além de eventuais consequências impactos caso a decisão fosse mantida para eventuais para futuros processos licitatórios antes de tratar da avaliação realizadas pelas unidades organizacionais é importante considerarmos alguns aspectos relevantes referentes ao processo especificamente de expansão da transmissão a expansão do sistema de transmissão ela é cada vez mais complexa ela envolve diversos órgãos públicos agentes privados e se relacionam em busca que se relacionam em busca de implementar a solução que possa permitir o objetivo final que é a entrega de energia gerada ao consumidor nos últimos anos a grande quantidade de geração sendo implantada na região nordeste levou a necessidade da expansão do sistema de transmissão responsável por permitir o consumo dessa energia pelos consumidores da região nordeste e também permitir o escoamento dessa energia para a região sudeste é neste contexto que se apresenta o empreendimento da TPE ou seja a atual instalação ela é um hub de conexão da geração renovável do nordeste e norte de minas sendo considerada estratégica para a operação do sistema elétrico as instalações otorgadas a TPE integram a solução do planejamento setorial para o escoamento de geração do nordeste para os consumidores da região sudeste a NEL realizou o processo licitatório em 2017 estabelecendo 9 de fevereiro de 2022 como data limite para a entrada em operação comercial destas instalações o planejamento setorial apontava janeiro de 2019 como data de necessidade das instalações e a NEL incluiu instrumento de incentivo a concessionária vencedora para a antecipação da entrada em operação comercial em data anterior a fevereiro de 2022 esse incentivo vai no sentido do pagamento de receita antecipada à medida que as instalações são disponibilizadas para o operador nacional do sistema elétrico dessa forma em 25 de outubro de 2020 cerca de 16 meses antes da data limite e seguindo este incentivo da agência as instalações da TPE encontravam-se disponíveis ao ONS e recebendo receita conforme estabelecido no contrato as instalações da TPE senhores diretores se encontram se estendem por cerca de 540 quilômetros entre a Bahia e o estado de Minas Gerais e envolvem linhas de 500 KV diversos trechos em 230 KV associados ao seccionamento de duas linhas existentes ao longo desse trajeto existem 1.034 proprietários de terras por onde as instalações passam conforme informado pela então SFE no relatório de fiscalização 1 de 2022 de 3 de maio dessa forma houve negociação amigável com 941 proprietários ou seja 91% de todos os proprietários envolvidos no percurso dessa linha houve negociação favorável o que mostra que a empresa respeitou o processo negociado negocial na intensa maioria dos proprietários de terra em relação às obras relacionadas aos trechos do seccionamento das linhas de 230 KV 12 proprietários foram atingidos tendo sido ajuizadas 11 ações judiciais as discussões havidas na vigésima RPO na quadragésima primeira RPO ambas de 2022 e por fim na sétima RPO já no ano de 2023 trataram do impacto de aproximadamente um quilômetro envolvendo somente dois proprietários então para repisar esse número porque julgo relevante em uma linha de 540 quilômetros onde passaram 1.034 proprietários nós estamos aqui discutindo em quatro sentadas o envolvimento apenas de dois proprietários de terras que estão entre os 11 que ajuizaram ações e essa região se envolve no entorno da subestação Governador Valadares então vejam que mais uma vez uma obra que se estende por 540 quilômetros impactou 1.034 proprietários a ANEL encontra-se discutindo o impacto de apenas um quilômetro de linha que envolve apenas dois proprietários de terra conforme informaram a então SFT e já SFT e SCE já duas unidades novas criadas pela ANEL uma especificamente responsável pela fiscalização e a outra pelos processos de concessão por meio do Memorando Conjunto 1 de 2023 foram informados as conexões atuais na subestação de Valadares 6 3 circuitos de 500 KV em operação 3 circuitos de 500 KV em implantação 2 circuitos de 500 KV integrantes do lote 7 do leilão de transmissão que será leiloado no dia 30 de janeiro de junho 4 circuitos de 230 KV em operação e 1 circuito de 230 KV em implantação são portanto senhores diretores 13 circuitos atualmente em operação em implantação ou em processo de licitação envolvendo 9 concessionárias de transmissão os 4 circuitos de 230 KV em operação são os que foram implantados efetivamente pela TPE resultado de um seccionamento de duas linhas existentes aqui na figura 1 eu mostro a subestação de Valadares com pátio de 230 com saídas ao sul no sentido de expansão para o barramento oeste e o pátio de 500 KV com saídas para o norte e para o sul e sentido de expansão do barramento para a região leste dos 13 circuitos conectados que já foram citados informaram a SFT e a SCE que 8 sendo 4 de 500 KV e 4 de 230 KV se conectam na subestação Governador Valadares 6 pela região sul dado o sentido de expansão do barramento de 500 KV e a posição para a saída das linhas de 500 KV a área originalmente prevista para a conexão das linhas de 230 KV foi afetada ou seja estamos falando exatamente destas instalações desse modo os 4 circuitos de 500 KV com conexão na subestação de Governador Valadares 6 pelo flanco sul serão diretamente afetados caso seja mantido integralmente o disposto no despacho 1525 de 2022 uma vez que parte das áreas integrantes da DUP objeto da Réa 6942 foi ocupada por linhas de 500 KV dessa forma serão afetados para ser mais prescritivo linha de transmissão 500 KV Governador Valadares 6 Mutum circuito 1 concessionária TCC linha de transmissão 500 KV Governador Valadares Mutum 2 concessionária linha verde linha de transmissão 500 KV Governador Valadares 6 Leopoldina objeto do lote 7 do leilão de transmissão que ocorrerá em junho de 2023 e LT 500 KV Governador Valadares 6 Leopoldina circuito 2 também objeto do lote 7 do leilão referenciado a figura 2 mostra a região da DUP objeto da resolução autorizativa 6942 de 2018 e a região onde foram implementados os quatro circuitos de 230 KV estão em amarelo os circuitos foram deslocados para que se pudesse implementar os circuitos de 500 KV em conformidade com o sentido de expansão do setor de figura 1 e sem cruzamentos de linhas então percebam apenas para destacar essa área circun esse polígono aqui de vermelho de círculo vermelho ele consta exatamente a área de propriedade que está sendo discutida a área de afetação da linha verifique que aqui nós temos esses circuitos em amarelo são circuitos em 230 KV que foram implantados pela empresa efetivamente implantados temos aqui essa linha azul aqui pela direita que é a linha em 500 KV o eventual e aí a gente percebe aqui na exatamente nessa próxima figura que é a figura 3 que ela é mais didática que aí eu conseguiria explicar melhor a a marcação em verde claro ela é exatamente as dois circuitos de 230 KV conforme a DUP então vejam que não era um traçado eficiente sob o ponto de vista de engenharia e aí a empresa implantou efetivamente o traçado que encontra-se em cinza onde há uma saída única para os circuitos de 230 KV a parte em verde claro é um circuito em 500 KV que já encontra-se conectado então veja que ele se conectou exatamente na região onde irá se conectar onde iria se conectar a parte da linha de 230 KV da TPE e aqui uma outra linha em 500 KV que é mais cinza coprateada ela também que se conecta nesse ponto então veja que esse ponto também seria afetado sem falar do encabeçamento das linhas em 500 KV que ainda não sabemos a escolha do empreendedor aonde ele irá se conectar mas fatalmente também deverá influenciar aqui uma vez que pode ocorrer travessias nos circuitos atuais ou eventual deslocamento uma desmobilização de circuitos dessa magnitude sem prejudicar como foi como consta no despacho a prestação de serviços seria o equivalente a dizer que a empresa deveria construir novos circuitos em 230 KV novos trechos em 500 KV de outro de outro transmissor para depois fazer a conexão desses circuitos em linha viva o que conhecendo um pouco do tema eu diria que é praticamente impossível fazer essas alterações da forma como foi como consta nos termos do despacho original a figura 3 em vista aproximada da subestação apresenta a região da dupe objeto da réa 6942 duas regiões aí que já foi citado eu vou aqui passar direto para o item 48 além do mostrado na figura 3 outras duas linhas a LT como já dito Valadares 6 circuito 1 e 2 integram o lote 7 do leilão de transmissão 1 de 2023 com necessidade imediata indicada pelo planejamento setorial dito de outra forma eventual decisão tomada aqui pelo colegiado poderá impactar esse esse lote seja em cronograma como também em uma maior percepção de risco por parte dos proponentes que participarão desse certame e aí sobre esse ponto em específico cito que no constou nas documentações e documentos preparatórios do processo solicitatório exatamente no relatório R4 onde ele trata da caracterização da rede existente referente ao lote 7 que as instalações na subestação governador Valadares 6 consideram os circuitos conforme implementados ou implementação hoje ou seja caso a decisão do despacho 1525 de 2022 de desmobilização e reconstrução das linhas de 230 KV seja mantido o certame poderá ser afetado trazendo como já dito insegurança jurídica para os participantes do leilão quanto as obras necessárias em definições jurídicas com impactos também no cronograma quanto a desmobilização e implantação de novos trechos de linha 230 KV mantendo a prestação do serviço as unidades organizacionais informaram que não há custo padronizado no banco de referência da ANEL para desmobilização a construção de novos trechos de 230 KV aqui fazendo uma estimativa seria da ordem de 60 milhões de reais quanto aos custos para os impactos nos circuitos de 500 KV as áreas não conseguiram precisar esses custos e aí uma avaliação da área é que esses custos deveriam ser suportados caso seja mantida a decisão pela TPE também se manifestaram as unidades organizacionais no sentido de que a manutenção da decisão de desmobilização e reconstrução dos trechos acarretará maior risco operativo no caso de haver cruzamentos de linha dificuldades para implantação de novas conexões na subestação governador Valadares necessidade de alterações no licenciamento ambiental que atualmente consta e aprovado na forma como foram construídos dificuldades nas negociações fundiárias caso ocorra necessidade de pequenas alterações nos traçados visto que o concessionário tenderá a aguardar a formalização de retificação da DU e redução na possibilidade de otimização do projeto de linhas e conexões em subestações dado que o concessionário tenderá a seguir essencialmente a diretriz de referência estudada pelo planejamento setorial por fim concluem as unidades organizacionais que as consequências apontadas acima poderão resultar em maior percepção de risco pelos empreendedores de transmissão que tenderão a considerar projetos mais conservadores e menores deságios nas próximas licitações no item conclusão eu destaco aqui alguns pontos para reflexão muito já foi discutido por esta diretoria sobre a eventual alteração de duplo objeto da resolução em questão pleiteada pela TPE a procuradoria federal já esclareceu que a discussão já se encontra na fase de execução judicial na qual se discute única e somente o valor a ser indenizado ou seja o poder judiciário já considera que aquelas instalações são de interesse público e a forma de ressarcimento ao particular ocorre na forma de ressarcimento financeiro assim entendo não mais ser necessária nenhuma discussão quanto a alteração da DUP muito importante friso é discutirmos a razoabilidade de mantermos a decisão do despacho em questão na parte específica quanto a desmobilização de instalações que já operam comercialmente não há dúvidas que teria sido melhor caso tivesse havido negociação amigável com os proprietários de terras afetados o que ocorreu em 91% ao longo dos 540 km o que isso reforça que a prática negocial foi exaustivamente adotada pelo concessionário não tendo sido esse o caso teria sido melhor que a solicitação da TPE de alteração de DUP tivesse sido protocolada na ANEL muito antes no ano de 2000 quando a empresa efetivamente já iniciava a sua implantação também não há controvérsias que melhor teria sido se a ANEL tivesse realizado análise do pedido em tempo menor do que os atuais três anos de discussão os processos de DUP na agência demoram em regra hoje menos de 30 ou 40 dias este caso suplantou todas as métricas de eficiência que a ANEL já adotou e tem adotado neste processo em específico não obstante o que se apresenta para a decisão da ANEL é a seguinte situação fática a expansão de geração limpa na região nordeste com restrição no escoamento de sua energia o que leva a licitação de instalações de transmissão com data de necessidade muito anterior ao limite contratual há linhas instaladas com licenciamento ambiental em operação comercial e que são necessárias para o escoamento da geração no nordeste há discussão avançada na justiça como já dito discussão única e somente e exclusiva com relação ao preço a ser ressarcido aos privados não há nenhuma discussão na justiça quanto ao mérito da implantação das linhas na forma como ocorreu entendo reforçando aqui os termos já de manifestação da procuradoria geral que o presente caso não trata de discussão regulatória mas sim indenizatória própria do poder judiciário e estranha as competências da agência reguladora desmobilizar linhas instaladas e implantá-las em outro local afeta sensivelmente a segurança do sistema elétrico brasileiro desmobilizar as linhas afetadas e implantá-las em outro local afeta como dito diretamente quatro concessionárias de transmissão e indiretamente geradores do nordeste e consumidores da região sudeste desmobilizar as linhas instaladas e implantá-las em outro local afetará o leilão de transmissão 1 de 2023 por fim reconheço o intentado efeito educativo da decisão do despacho 1525 de desmobilizar as linhas existentes com o custo arcado pela concessionária mas não podemos ignorar os seus efeitos impactos deletérios identificados posteriormente pelas áreas técnicas da agência afinal também destaco por oportuno que este é o comando do artigo 20 do decreto lei 4.657 de setembro de 42 que aprovou a lei de introdução às normas do direito brasileiro com redação dada pela recente lei 13.655 nas esferas administrativa que se situa a ANEL controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas dessa decisão parágrafo único a motivação demonstrará a necessidade e adequação da medida imposta ou da invalidação de ato contrato ajuste processo ou norma administrativa inclusive em face das possíveis alternativas assim ao avaliar os impactos e considerando a necessária razoabilidade e o equilíbrio que devem nortear as decisões da agência encaminhe o presente voto pelo provimento parcial do pedido da TPE entendo que deve ser mantida a negativa de alteração da dupla objeto da Ré 6942 e revogada a obrigação de desmobilização das instalações em operação diante do exposto e considerando o que consta no processo 48.500 0011 53 de 2018 voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela transmissora paraíso de energia SA e no mérito da parcial provimento ao revogar os itens 2 e 3 do referido despacho este é o voto em discussão a matéria em votação eu mantenho meu voto eu também mantenho meu voto vou pedir vistas nesse processo vistas concedidas ao diretor Elvio e sendo assim solicito o próximo item votação do próximo item a leitura do próximo item item 2 processo 48.500 0054 91 2012 12 assunto requerimento administrativo com pedido de medida cautelar protocolado pela São Roque Energética SA em face do despacho número 1002 de 2023 que não conheceu do pedido de efeito suspensivo apresentado no requerimento administrativo interposto pela requerente em face do despacho número 764 de 2023 emitido pela superintendência de fiscalização do serviço de geração SFG haja vista a intempestividade recursal diretor relator Fernando Mosna obrigado Carlos Eduardo em 21 de março de 2023 por meio do despacho número 764 a antiga superintendência de fiscalização do serviço de geração SFG decidiu aplicar multa de talícia no valor de 19 milhões e 566 R$ 560 R$ 71,70 a São Roque Enérgica em decorrência do atraso na implantação da usina hidrelétrica São Roque em 3 de abril de 2023 a São Roque interpôs recurso administrativo com pedido de efeito suspensivo em face do despacho SFG número 764 solicitando sua anulação em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ou coisa julgada dentre outros pedidos em 8 de maio de 2023 o diretor geral decidiu não conhecer do pedido de efeito suspensivo apresentado pela São Roque haja vista em tempestividade recursal a decisão foi efetivada por meio do despacho número 1002 publicado em 10 de maio de 2023 em 19 de maio de 2023 a interessada interpôs novo requerimento administrativo de medida cautelar considerando o conteúdo do despacho número 1002 de 2023 que não conheceu do pedido de efeito suspensivo formulado pela São Roque em 29 de maio de 2023 na sessão de sorteio público número 20 de 2023 o processo foi distribuído a minha relatoria relatado no que interessa passa a decidir há só um momento diretor Fernando há um pedido de sustentação oral realizado pela senhora Liz de Oliveira Riso Soares representante da São Roque Energética S.A. a senhora dispõe de até 10 minutos para sua sustentação bom dia senhor diretor geral na pessoa de quem cumprimento de mais diretores senhor diretor relator senhor procurador geral senhor secretário geral senhoras e senhores que nos acompanham servidores da NEL que auxiliam nessa transmissão um bom dia a todos e a todas hoje o que nos traz a tribo perdão dessa reunião pública ordinária é a medida cautelar que São Roque apresentou diante da publicação do despacho 1002 que não conheceu do pedido de efeito suspensivo que foi formulado pela empresa aqui apenas uma síntese fática que já foi quase que integralmente contemplada no voto do relator em julho de 2022 houve a entrada em operação das unidades geradoras da UHE São Roque na sequência houve a emissão de um TIP um termo de intimação de penalidade editalícia para fins de comunicar sobre a possibilidade de aplicação de multa no edital na sequência nós apresentamos uma resposta a esse TIP identificando as razões pelas quais entendemos que ele não deveria ser aplicado a penalidade no entanto a SFG hoje SFT aplicou a penalidade por meio do despacho 763 aliás 764 de 2023 essa multa foi calculada em 19 milhões de reais com base numa dosimetria estabelecida em 2022 diante disso nós interpusemos um recurso administrativo em que questionamos os fundamentos para aplicação da penalidade questões de legalidade prescrição coisa julgada administrativa e no bojo desse recurso formulamos um pedido de efeito suspensivo para que não houvesse aplicação ou a prática de nenhum ato de cobrança pela ANEL enquanto não transitado em julgado a discussão administrativa no entanto em 10 de maio de 2023 sobreveio a decisão constante do despacho 1002 que entendeu que o recurso seria intempestivo e por isso o pedido de atribuição de efeito suspensivo não foi conhecido criou-se uma situação inusitada considerando que se o recurso fosse de fato intempestivo ele não deveria ser admitido e aí caberia então o agravo previsto na nossa resolução 273 que rege os procedimentos da ANEL no entanto como apenas o pedido de efeito suspensivo não foi conhecido optamos aliás tivemos que interpor ou apresentar o requerimento administrativo com o pedido de medida cautelar para combater a decisão objeto do despacho 1002 o dispositivo que foi aplicado para fins de imposição do prazo é um dispositivo da lei 8666 que prevê um prazo de 5 dias úteis para interposição de recursos em face de atos da administração nós defendemos aqui no bojo dessa cautelar que o recurso é tempestivo com base em três grandes grupos de argumentos um é a previsão expressa da lei do edital e do contrato uma manifestação jurídica da procuradoria e também na prática consolidada da agência como demonstraremos a seguir a lei 8666 que foi utilizada como fundamento para aplicação da penalidade de São Roque ela preceitui aqui as redações dos dispositivos estão alteradas não é a disposição literal mas é apenas para trazer aos senhores que o atraso injustificado na prestação do objeto contratual ele resulta em multa de mora na forma prevista no edital e no contrato e o artigo 87 de forma muito semelhante também prevê que a aplicação dessa penalidade deve observar o edital e no contrato no caso do edital de São Roque também no seu contrato de concessão a penalidade por atraso na interna de operação comercial ela tem um tratamento específico que prevê que essa penalidade vai ser aplicada com base nas resoluções da ANEL então se os senhores perceberam ali na cláusula segunda do contrato está previsto que no caso de não entrada de operação comercial de todas as unidades geradoras será aplicada a penalidade prevista na subclausula primeira que nesse caso prevê inclusive a limitação dos 2% ao faturamento normal da concessionária que se assemelha muito àquela penalidade que está prevista na 846 além disso o edital de São Roque prevê que caso haja entrada de operação comercial extemporânea das unidades geradoras ou seja fora dos prazos previstos isso sujeitará as vendedoras das penalidades previstas na 63 ou seja não existe um caso de atraso na entrada da operação deve-se aplicar a resolução 63 para fim de aplicação da penalidade e diante disso como os senhores conhecem muito melhor do que eu o prazo para interposição de recursos por força da 63 que revogou a resolução 318 de 99 e também a resolução 846 prevê que o prazo para interposição de recursos é de 10 dias então por isso também nos utilizamos desse prazo de 10 dias para interposição do recurso administrativo em face do despacho 764 além disso ainda que a gente não considere que esse fosse o prazo ou que os diplomas não autorizassem a interposição de recursos nesse prazo existe um parecer da procuradoria que tomamos a liberdade de citar que estabelece que o rito procedimental que regula a aplicação da multa de talícia é aquele previsto na resolução 846 a ANEL não possui de fato uma norma específica que regule a aplicação dessas penalidades e que por isso o rito procedimental por força do parecer da procuradoria deveria ser aquele previsto na 846 mas não fica nisso a exposição de motivos da penalidade de talícia da penalidade de São Roque ela acolheu esse parecer no seu texto ela diz que a multa aplicada deve ser recolhida em até 10 dias conforme entendimento jurídico manifestado pela procuradoria permitindo inclusive que a multa fosse recolhida com desconto de 25% que está estabelecido na 846 isso reforça que o rito procedimental a ser observado pelos agentes deveria ser o rito previsto na resolução 846 e o último elemento para defender aqui a tempestividade senhoras diretores seria a prática consolidada da agência já que a ANEL sempre praticou os atos com base nessas resoluções e tanto os exames de reconsideração as decisões da diretoria inclusive as decisões monocráticas que analisam pedidos de efeito suspensivo sempre consideraram o prazo de 10 dias corridos previstos na resolução 846 e na resolução 273 que fala sobre os procedimentos gerais de interposição de recursos em face de penalidades aplicadas pela ANEL e diante disso senhores diretores o que está a gente só consegue qualificar o que aconteceu aqui em 10 de maio de 2023 como uma mudança de interpretação uma mudança de orientação da agência a partir do despacho 1002 e de fato pode haver uma mudança de interpretação ela não é vedada pelo ordenamento jurídico é possível que ela ocorra no entanto a própria lei e os preceitos gerais do direito exigem alguns requisitos para que ela possa acontecer por exemplo a lei 9784 ela veda a aplicação retroativa de uma nova interpretação para evitar prejuízos à segurança jurídica além disso o decreto-lei que foi muito recentemente citado aqui na reunião de hoje dispõe que uma orientação nova sobre uma norma que estabelece um novo dever um novo condicionamento de direito ela tem que prever um regime de transição para evitar o princípio aliás para fomentar a observância ao princípio da não surpresa e também o decreto 9830 que regulamenta alguns dispositivos do decreto-lei alterado recentemente agora em 2018 entende que essa nova orientação seria aquela que altera um entendimento anterior consolidado então na perspectiva de São Roque o que aconteceu foi sim uma mudança de orientação em princípio capitaneada pelo despacho 1002 e que no entanto ela não observou os preceitos legais deveria no extremo valer dali para frente então as conclusões são que o recurso ele é um recurso tempestivo pois ele observa o prazo de 10 dias a orientação geral da procuradoria e das unidades organizacionais e a prática reiterada na ANEL repetindo a mudança só seria válida e estaria em conformidade com o direito se fosse dali para frente garantida ampla publicidade a essa nova orientação e aqui deixamos também uma reflexão sobre o novo prazo da lei 14.133 a nova lei de licitações ampliou o prazo de 5 dias úteis para fingir interposição de recursos em face dos atos de administração para 15 dias úteis ou seja imagine se a ANEL mudasse estabelecesse uma orientação nova com base na lei que está em vigor sendo que na sequência a nova lei de licitações entrará em vigor e preverá um prazo ainda maior para a interposição desse recurso então fica aqui apenas uma reflexão sobre a necessidade e a razoabilidade de se promover uma mudança dessa natureza e aqui por fim superada essa questão da tempestividade que na nossa opinião está absolutamente presente nós entendemos que o direito de São Roque é provável existem aqui discussões na agência sobre a concessão de efeito suspensivo automático a recursos interpostos em faces de penalidades editalícias a matéria do fundo do recurso também entendemos que é uma matéria que deve ser considerada para fins de avaliação da probabilidade do direito a demora também ela pode gerar prejuízos aos agentes considerando a possibilidade de adoção de meios administrativos de cobrança e mais a medida é irreversível considerando que existem garantias de receita decorrentes dos contratos e a garantia foi regularmente apontada aportada pelos agentes para fins de garantia de suas obrigações assumidas ao longo do certame caminhando para o final e para o pedido São Roque requer a concessão de medida cautelar a fim de que seja afastada a decisão consubstanciada no despacho 1002 reconhecendo-se a tempestividade do nosso recurso e em ato contínuo seja atribuído efeito suspensivo até o julgamento de mérito desse apelo administrativo interposto pela empresa muito obrigada procurador Luiz Eduardo por favor muito obrigado doutor obrigado Liz pela sustentação oral a procuradoria concorda com o entendimento que foi trazido aqui na sustentação oral em relação ao prazo nós temos defendido já de algum tempo doutor Tilly que nós temos que harmonizar os prazos da 846 com os recursos em relação aos TIP na verdade não só os prazos todas as disposições foi por essa razão inclusive que nós defendemos que a não interposição de recurso contra um TIP ele gera o direito àquele desconto de 25% então nós temos que ter o mesmo peso e uma mesma medida para aplicação de penalidades com fundamentos distintos então por essa razão nós entendemos que de fato o prazo aqui a ser observado é o prazo de 10 dias agradeço ao Luiz Eduardo cumprimentar a doutora Liz pela sustentação oral dando prosseguimento ao voto trata-se de análise do requerimento administrativo de medida cautelar que solicita abre aspas a concessão de medida cautelar pela diretoria colegiada a fim de que afastando-se a decisão monocrática consubstanciada no despacho número 1002 de 2023 reconheça a tempestividade do recurso interposto em face do despacho número 764 de 2023 da SFG e em seguida seja atribuído efeito suspensivo recursal até o julgamento de mérito do apelo administrativo fecha aspas eu vou por lá os parágrafos 8 ao 13 que justificam a possibilidade de apreciar a pleita cautelar e vou direto para o 14 diante dos postos os requisitos autorizadores de concessão cautelar são fungos boniúres e o periculo imora e de forma complementar a reversibilidade dos efeitos da decisão exposto em cognição sumária limito-me neste momento a analisar a presença dos referidos requisitos pois bem em juízo perfunctório próprio do atual momento processual entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar pretendida e explico importa destacar que a persegação ROC em que pese ter incorrido em atraso em seu cronograma como pode ser visto no quadro 1 abaixo encontra-se em plena operação comercial repiso que a penalidade tratada no âmbito do processo em tela diz respeito tão somente a multa de talícia em sua manifestação face a penalidade aplicada pelo despacho SFG número 764 de 2023 a empresa argumenta que houve demora do poder público na emissão das licenças necessárias embargos judiciais e do Estado sobre a acionista majoritária do projeto com a consequente paralisação das obras além dos impactos causados pela pandemia do Covid-19 além disso alega ter havido prescrição coisa julgada administrativa violação instrumento convocatório e retroatividade de nova interpretação justificativas dos atrasos e vícios no cálculo da penalidade por conseguinte este recurso encontra-se em análise junto a superintendência de fiscalização técnica dos serviços de energia elétrica SFT cujo efeito suspensivo foi negado pelo diretor-geral por meio do despacho número 1002 de 2023 por entender ser intempestivo face ao disposto no artigo 109 da lei 866 a respeito de prazos recursosais onde informa que seria um prazo de 5 dias no que concerne ao cabimento da medida cautelar hora em análise lanço mão de caso similar tratado no âmbito do processo número 48500 4104 4104 35 por meio do qual foi concedida a medida cautelar solicitada pela só o maior geradora de energia CA com vistas ao afastamento da aplicação da multa de talícia e de seus efeitos até o trânsito em julgado o pedido de reconsideração interposto em fácil do espaço número 2400 de 2020 ressalto que diferentemente da ação ROC que protocolou seu recurso juntamente com o pedido de efeito suspensivo a só o maior protocolou tempestivamente tão somente seu pedido de reconsideração em fácil do espaço número 2400 de 2020 e passados mais de 3 meses da publicação do referido ato interpôs então o pedido de efeito suspensivo ocorre que na avaliação do pedido de efeito suspensivo da só o maior ainda que também negado por intempestividade de maneira diversa o diretor geral à época se valeu do prazo recursal de 10 dias de que trata a resolução normativa número 273 2007 em sua fundamentação posto isso por se tratarem de casos similares e por segurança jurídica julgo pertinente que se considere o mesmo expediente na análise da tempestividade do recurso da São Roque dessa forma visto que o despacho SFG número 764 de 2023 foi publicado no DAU em 22 de março de 2023 o prazo recursal se iniciou em 23 de março de 2023 quinta-feira e nos termos da resolução normativa 273 2007 terminou em 3 de abril de 2023 segunda-feira logo dado que o recurso da São Roque foi protocolado justamente no dia 3 de abril de 2023 entendo que o recurso que se encontra em análise pela SFG é tempestivo em virtude do não provimento de seu pedido de efeito suspensivo a sua maior assim como a São Roque interpôs então o pedido de medida cautelar visando a suspensão da cobrança da multa de talícia até a análise de seu recurso a decisão unânime da diretoria colegiada para o referido caso tomada na reunião pública ordinária de 9 de fevereiro de 2021 foi no sentido de eu vou ler a parte em negrito afastar cautelarmente a aplicação da multa de talícia até o trânsito em julgado do pedido de reconsideração voltando ao voto é notório que a análise do mérito poderá eventualmente trazer mudanças significativas à aplicação da penalidade assim tendo em vista o citado precedente administrativo e que a discussão do mérito é cabível e tempestiva reputo presente em casa a fumaça do bom direito o mesmo verifico em relação ao perigo da demora se não vejamos em concordância referida à decisão anterior da agência entendo que para o caso em tela a aplicação da penalidade multa antes do trânsito em julgado do recurso administrativo interposto poderá trazer consequências danosas a São Roque como a eventual inclusão do agente no cadastro de empresas inidones e suspensas no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal além do levantamento do valor quase total da garantia de fiel cumprimento aportado pela empresa ademais no que tange a reversibilidade dos efeitos da decisão cumpre consignar que o acatamento do pleito cautelatório no caso corrente tem como consequência a suspensão do pagamento até a análise final do mérito caso os pedidos não sejam providos o pagamento deverá ser efetuado em até 20 dias conforme prevê o regulamento conforme se infere trata-se de medida cautelar reversível cujos efeitos podem eventualmente ser desconstituídos após a devida instrução técnica nos termos da legislação vigente ainda sobre esse aspecto em que pese a possibilidade de levantar de levantamento da garantia de fiel cumprimento com vistas a honrar o pagamento de eventual multa de talícia decidida pela ANEL vale destacar novamente que se trata de uma usina que já se encontra em operação comercial e portanto capaz de gerar receitas ao agente portanto estando presentes os requisitos autorizadores da fumaça do bom direito do perigo da demora e da reversibilidade da medida entendo cabível a concessão da cautelar no sentido de afastar a aplicação da multa de talícia até o trânsito em julgado do recurso administrativo em face do despacho SFG número 764 de 2023 e nesse parágrafo final eu faço uma consideração muito na linha do que foi colocada agora pelo procurador geral por fim registro ainda que se encontre em discussão no âmbito do processo número 48500 0010 37 2023 45 proposta de harmonização dos procedimentos sancionatórios da ANEL de forma a aplicar a resolução normativa número 846 de 2019 ao procedimento de aplicação de penalidades e de talícias fundamentadas na lei 866 de 1993 temas como prazo para interposição de recurso efeito suspensivo automático dentre outros estão em análise pela procuradoria federal entendo que eventuais modificações quanto a tais questões poderão ser debatidas na oportunidade dispositivo diante dos postos e considerando que consta dos processos número do processo número 48500 005491 2012 12 voto por conhecer e dar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela São Roque Energética S.A. com vistas a afastar cautelarmente a aplicação da multa de talícia até o trânsito em julgado do recurso administrativo em fácil do despacho SFG número 764 de 2023 ao voto Em discussão Só fazendo referência ao seu voto o processo em tela está sob minha relatoria eu acho que assim que tiver uma análise da procuradoria eu acho que é importante a gente solidificar esses procedimentos aqui na agência que me assusta um processo desse um efeito suspensivo desse negado por fora do prazo se a prática da gente sempre foi usar a resolução mais específica que é o 846 e assim uma decisão que sem precedentes sem referência o diretor geral mudar e julgar um processo intempestivo eu fico às vezes preocupado com essas mudanças de entendimento e solidificar essa questão numa norma mais rígida eu reclamo às vezes por vezes aqui de mudanças nos procedimentos no processo decisório acho que o nosso processo tem que ser mais rígido para evitar esse tipo de confusão e por vezes até causar um prejuízo por a gente não é o caso aqui que nós estamos reformando a decisão do não reformando que nos cabe acatando a cautelar que no final tem o mesmo efeito em votação eu acompanho o voto do relator eu acompanho o voto do relator declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade os presentes reconhecer e dar provimento a pedido de medida cautelar interposto pela São Roque Energética S.A. com vistas a afastar cautelarmente a aplicação da multa e de talícia até o trânsito em julgado do recurso administrativo em face do despacho SFG número 764 de 2023 solicito ao secretário geral Carlos Eduardo por favor que pregou o próximo item da pauta item 3 processos 48.500 0,0 63 73 2019 0,6 e outros assunto pedido de reconsideração interposto pela Riacho da Serra Energia S.A. em face do despacho número 1435 de 2022 que indeferiu os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas UFVs altitude 1 a 15 e UFVs Riacho da Serra 4 a 8 por inexistirem eventos excludentes de responsabilidade a serem reconhecidos nos termos do artigo 19 da lei número 13.360 de 2016 diretor relator Ricardo Tille em 31 de maio de 2022 por meio do despacho 1435 a diretoria decidiu indeferir o pedido de alteração de cronograma de implantação da UFV altitude 1 a 15 UFV Riacho da Serra 4 a 8 por inexistirem eventos excludentes de responsabilidade a serem reconhecidos nos termos do artigo 19 da lei 13.360 de 2016 inconformada a Riacho da Serra Energia S.A. entrou com pedido de reconsideração em que apresenta seus argumentos para comprovar a ocorrência de situação em que caracteriza excludente responsabilidade decorrendo de mora por parte do IBAMA de modo a ser necessário o ajuste de cronograma e consequentemente postergado o início dos contratos do uso do sistema de transmissão ao custo A Riacho da Serra Energia S.A. apresentou correspondência complementar de 4 de julho de 2022 com linha do tempo em que detalha o processo de licençamento ambiental das UFVs a fim de comprovar a mora na obtenção da licença ambiental em 26 de setembro de 2022 foi realizada reunião entre representantes da empresa e minha assessoria com o objetivo de esplanar as questões tratadas no presente processo em 10 de outubro do mesmo ano a requerente protocolou novo memorial nos autos de processo em que ratifica todas as manifestações informações e pedidos apresentados no bojo dos autos dessa forma solicitei as antigas superintendências de fiscalização de serviços de geração SFG e a superintendência de concessão de autorização de geração SCG análise técnico dos argumentos apresentados pela recorrente em resposta as áreas técnicas encaminhadas no memorando cujo conjunto número 25 de 2023 reforçando a SE e SFT hoje de 26 de maio 2023 em que conclui pela manutenção das recomendações constantes da nota técnica 337 de 2022 no sentido de que não sejam reconhecidas excludentes responsabilidades da Riacho Fundo no processo de implantação das UFVs altitude 1 a 15 Riacho da Serra 4 a 8 tendo em vista que os argumentos trazidos não caracterizam eventos imprevisíveis tampouco possuem nexo causal com atraso da implantação dos empreendimentos devendo ser atribuído ao risco de um negócio assumido pelo empreendedor importa relatar que a requerente impetrou ação judicial na sexta vara federal cível da SJDF sessão judiciária do Distrito Federal com decisão favorável estabelecendo o prazo de 30 dias vencido dia 20 do 6 para análise do pedido de reconsideração em tela com a suspensão da exigibilidade do CUSD número 341 e 3360 bem como a exigibilidade do respectivo EUSH a inexigibilidade do respectivo EUSH e de qualquer exigência de garantia financeira referente ao complexo fotovoltaico e reaixo da Serra já em julho dia 2 de junho de 2023 a reaixo da Serra Energia S.A. protocolou nova manifestação dessa vez rebatendo os argumentos apresentados memorando conjunto número 25 de 2023 é o que basta relatar Procurador Senhores Diretores nesse caso a Procuradoria não emitiu parecer porém como mencionado pelo Diretor relator existe ação judicial com liminada e ferida e que suspende a exigibilidade do custo pelo período pelo período mencionado ou seja até a decisão proferida pela NEL trata-se de pedido de reconsideração interposto pela reaixo da CRSA em face do despacho 1435 de 2022 que indeferiu os pedidos de alteração de cronograma de implantação da central gerator fotovoltaico UFVs altitude 1 a 15 e UFVs reaixo da Serra 4 a 8 por inexistirem eventos excludentes de responsabilidade a serem reconhecidos nos termos do artigo 19 da 13 do 360 de 2016 entre os argumentos apresentados na sua peça recursal de forma tempestiva a recorrente mencionou o contexto da pandemia da Covid-19 que causou impacto no processo de licenciamento justificando sob a inconsistência de informações acerca do licenciamento e a liberdade que teria o empreendedor na apresentação do seu cronograma de implantação morosidade do início das obras de instalação do UFV entre outros pontos em suma a recorrente requer 1 o direito de reconhecer ao gerador que supre exclusivamente o ACR o direito de postergar seu cronograma independente da característica de excludente de responsabilidade 2 uma vez não acolhido o pedido anterior o reconhecimento de situações descritas como excludente de responsabilidade assim visando 2 a a revisão dos marcos do cronograma de implantação e entrada da operação dos empreendimentos e consequentemente 2b o adiamento do início da vigência dos custos celebrados em período correspondente inicialmente cumpre destacar que a decisão proferida por meio do despacho 14-35-2022 foi consubstanciada pela análise técnica disposta numa nota técnica 337-2022 da então SCG e SFG tendo sido recomendado o indeferimento do pleito por não ser identificado evento excludente de responsabilidade da recorrente no processo de implantação da central geradora entretanto por meio da carta complementares juntada aos autos em 20 de junho de 2022 e 4 de julho também de 2022 e 10 de outubro de 2022 a Riacho da Serra apresentou suas alegações tentando comprovar e reforçar seus pontos à decisão recorrida no primeiro ponto a empresa contesta a condição de reconhecimento de eventuais excludentes de responsabilidade pela ANEL para ter seu cronograma alterado especificamente pelo fato de ao seu ver ser prerrogativa do agente que comercializa energia no ambiente de contratação livre ou ACL a definição de novos marcos de implantação ademais pondera que no mesmo que no momento qual passa o setor elétrico brasileiro de competição por pontos de acesso em virtude do aumento do número de autógrafos do ACL não poderia ser usado em desfavor da autorizada sem comprovação de que no caso concreto as usinas em apreço estariam coibindo a conexão de outras centrais geradores a recorrente esclarece em seu recurso que não visa a luz da lei 13.360 17 de novembro de 2016 a recomposição do prazo de seus autógrafos neste momento mas tão somente a alteração do cronograma de implantação dos complexos e consequentemente a postergação do início de vigência da celebração com o operador nacional do sistema o INES com isso entende prescindir da obrigatoriedade de ter excludente responsabilidade pela diretoria e colegiado para aprovação do seu pleito além disso cita casos concretos que a seu ver se amoldaria ao processo em tela sobre estes argumentos cumpre esclarecer que a diretoria e colegiado já decidiu pleitos semelhantes acerca da alteração de cronogramas de implantação de empreendimentos com otorgas destinadas ao ACL nesse sentido o entendimento desse colegiado é de que os cronogramas só podem ser alterados caso haja o reconhecimento de excludente de responsabilidade conforme já exaustivamente tratado nas instruções das áreas secas independente da intenção da autorizada em ter o prazo de seu autógico recomposto ou não além disso é notório que a existência de ocorrências por pontos de acesso e margem de esclarecimento é circunstância sistêmica prescindindo de sua comprovação para se considerar na análise das áreas técnicas uma vez que os usuários da rede básica do sistema interligado nacional sim suportam de forma de rateio os custos de operação desse sistema no que pese a discordância da recorrente ao argumento trazido pela ANEL de que o empreendedor que atua no ACL tem a liberdade para celebrar os custos reforço que essa liberdade está na responsabilidade do empreendedor definir seu cronograma de implantação quanto da realização do seu pedido de autógrafo no caso concreto depreende-se da análise dos autos que ao celebrar o custo em dezembro de 2021 as obras da central gerador já apresentavam atraso de quase cinco meses de acordo com o Riacho de acordo com a Riacho Energia já tinha evidências inequívocas da impossibilidade de honrar com os compromissos nos prazos estabelecidos sendo essa responsabilidade da recorrente conforme já explorado a conjuntura do setor elétrico deve ser considerada nas análises realizadas pela ANEL nesse sentido os casos precedentes citados no pleito de reconsideração em que as usinas da ACL tiveram aprovação de novos cronogramas foram deliberados em contexto distinto um em 2018 da PCH Jacaré que no momento da deliberação em reunião pública se encontrava praticamente finalizado sem energia destinada apenas ao ACL e nenhum outro agente havia sido prejudicado pelo atraso das obras dois outro em fevereiro de 2021 da UFV Bom Lugar 4 a 9 em que decorrente da pandemia de Covid 2019 os cronogramas foram alterados sem reconhecimento de eventos excludentes de responsabilidade explorando o primeiro item abordado no pedido de reconsideração a recorrente requer no item 2 que uma vez não acolhido o pleito de alteração do cronograma que sejam reconhecidos as situações expostas como excludente de responsabilidade um dos fatores que deve se levar em consideração para configurar a existência de responsabilidade ou se há exclusão de responsabilidade é se há nexo de causalidade ou seja se há ou não ligação entre a conduta do agente e o resultado danoso conforme previsto na lei 360 de 2016 para que a área excludente de responsabilidade é imprescindível ainda a existente inequity causalidade entre o evento imprescindível e o efetivo atraso na operação comercial da autora assim de acordo com o entendimento já consolidado nessa agência para ser reconhecido excludente de responsabilidade por atraso de implantação deve ocorrer fato cujos efeitos são inevitáveis existir inequity causalidade entre a ocorrência e o atraso não haver responsabilidade do agente no evento em que deu causa ou atraso disso decorre que a ocorrência desses eventos modifica a matriz de risco percebida pelo agente podendo levar a um risco atribuído ao gerador de alha ordinária ou alha extraordinária com base nesse conceito passa a analisar o pleito excludente de responsabilidade como justificado a riagem da CRSA alega demora do IBAMA em emitir os diplomas ambientais apresentado um histórico detalhado do processo de licençamento em etapa anterior à emissão dos atos autorizativos de empreendimento verifica-se que diversas interações entre o órgão ambiental e a recorrente aconteceram a partir de março de 2020 isto é um ano antes da emissão dos atos autorizativos de empreendimento nessa visão a SFT e a SCE as obrigações dos agentes para com o Estado no regime de exploração de produção independente de energia como é o caso da Riacho de Energia se inicia com a publicação dos atos de autógrafo de forma que os eventos ocorridos em mora anterior em momento anterior a sua emissão não guarda o nexo causal com atraso da operação comercial da usina posto que qualquer impacto que tenha ocorrido nesse período deveria ter sido considerado no cronograma de implantação apresentado a ANEL concordo integralmente com esse entendimento a Riacho da Serra Energia argumenta ainda que a licença prévia teve de ser alterada pelo BEM para que constasse a individualização das usinas o que ocorreram 25 de março de 2021 quase 5 meses após sua primeira emissão datada no início de novembro de 2020 entretanto as áreas secas apontam que para as autógrafas emitidas em 30 de março de 2021 foram aceitas a revisão original da LP de modo que não foram constatados eventos passíveis de excludente responsável no processo de emissão da LP a conclusão da instrução da alteração da característica técnica das UFVs realizada por meio da Nota Técn 691 de 2021 de 8 de outubro do ano de 2021 observa que foi apresentada a licença ambiental prévia número 641 de 2020 emitida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e de Recursos Naturais Renováveis o IBAMA relativa às UFVs altitude 1 a 15 UFVs Riachul da Serra 4 a 8 válida até 5 do 11 de 2025 o que reforça o ponto trazido pelas áreas técnicas já a licença de instalação LI foi obtida em 21 de outubro de 2021 sete meses após os atos autorizativos neste intervalo em 20 de maio de 2021 a Riacha Energia pleteou na ANEL a alteração de características técnicas da central geradores e em 12 de julho de 2021 apresentou um novo projeto ao IBAMA fato que impactaria na emissão das referidas diplomas nesse sentido cabe reforçar que as alterações técnicas nas centrais geradores também recaem na tomada de decisão do agente não sendo a priori passíveis de reconhecimento de excludente de responsabilidade soma-se a isso o fato da recorrente ter celebrado o custe em 23 de dezembro de 2021 mesmo diante de um cronograma que já acumulava atraso além disso as complementações exigidas pelo órgão ambiental fazem parte do processo estão na área ordinária de responsabilidade do agente e na análise técnica não se observou prazos desarrazoáveis pelo contrário o que se observa são interações entre as agentes e o órgão ambiental nas quais são solicitados complementos complementações de informações de responsabilidade do empreendedor quanto a eventuais exigências de estudo complementares do IBAMA entendo que não é competência da ANEL emitir juízo de valor importa destacar que embora houvesse o licençamento ambiental em 2021 até 27 de abril de 2022 data da emissão da nota técnica 337 de 2022 da SCG e SFG a construção do empreendimento ainda não havia iniciado portanto a análise da fiscalização aos relatórios do RAPEL constatou outras pendências ainda não solucionadas que impediriam o início tempestivo das obras como a ausência de contratação de empresa responsável pela implantação do parque dos epsistas dos contratos de fornecimento de equipamento de boa parte de investimentos o que amparou a recomendação do indeferimento do pleito reacha energia pela então SCG e SFG hora recorrido sobre esse ponto a recorrente alegou que não seria exigível a ela tomar providências relativas aos empreendimentos até que tivesse sido garantida licençamento ambiental por parte do IBAMA especialmente pelo fato de ser um gerador no ACL ou seja o qual suporta-se economicamente por contratos que não são carregados por robustos leilões centralizados é por essas mesmas razões que muitos das tratativas com os agentes financeiros fornecedores de bens e serviços somente puderam avançar a partir do licençamento ambiental dos empreendimentos entendo entretanto que o argumento não merece prosperar tendo em vista que a gestão do negócio e a estratégia adotada pela empresa para andamento do projeto é de sua inteira responsabilidade e que portanto não se pode relacionar a terceiro em novo documento apresentado em 2 de junho de 2023 a recorrente endossa mais uma vez os seus argumentos não obstante em consulta ao relatório acompanhamento de empreendimento de geração de energia elétrica o RAPEL realizado na última sexta-feira 2 de junho verifica-se que as UFVs Riacho da Serra 4 a 8 se quer iniciar as obras enquanto as UFVs altitude 1 a 15 iniciaram as obras em 22 de maio de 2022 quanto aos precedentes que a usina tiveram aprovação de novos cronogramas as áreas técnicas informaram que no primeiro caso a referente ao UFV Juazeiro Solar 1 a 4 em que houve atraso de emissão de licença ambiental a competência era do município de Juazeiro com interação com o IFAM e que realmente foi identificado atraso por um motivo não imputável ao empreendedor dessa feita tal precedente não se amolda ao caso concreto pois o licenciamento ambiental do UFV altitude 1 a 15 riacho da CR4 a 8 não dependeu de interação com os outros órgãos no segundo exemplo citado pela recorrente relativa ao UFV Calderão Grande 1 a 7 o pleito tratou de enquadramento do projeto de rede que não se relaciona com o caso em tela e portanto não é cabível diante de tudo exposto entendo que racho da CRSA não apresentou elementos que altera a decisão emitida pelo despacho 1435-2022 de forma que eu julgo pelo indeferimento do pedido de reconsideração no sentido de não reconhecer ao gerador que supre exclusivamente ao ACL o direito de postergar seu cronograma independente da caracterização de excludente de responsabilidade e não reconhecer excludente de responsabilidade de reacho da CR Energia SA no processo de implantação do UFV altitude 1 a 15 e riacho da CR4-8 com consequente alteração do cronograma e postergação do início de vigência do curso celebrado pelo recorrente ademais recomendo a Procuradoria Federal Junta a ANEL que notifique o juiz da presente decisão em cumprimento da decisão judicial no âmbito do processo 107-6538 dígito 53 de 2022 da 6ª da 6ª Vara Federal Civil da comarca da Sessão Judiciária do Distrito Federal que estabeleceu o prazo de 30 dias com vencimento em 20 de junho de 2023 para análise do pedido de reconsideração em tela com suspensão de exigibilidade do custo número 341-360 bem como a exigibilidade dos respectivos EUG inexigibilidade dos respectivos EUG e de qualquer exigente de garantia financeira referente ao complexo fotovoltaico Riacho da Serra passo ao dispositivo diante do exposto e do que consta dos processos 48-500-6373 de 2019 e demais voto por conhecer e no mérito negar aprovimento ao pedido de reconsideração interposto pela Riacho da Serra S.A. em faça do despacho 1435-2022 que indeferiu os pedidos de alteração de cronograma de implantação das centrais geradores fotovoltaicos FVs altitude 1 a 15 e FVs Riacho da Serra 4 a 8 indefiro o pedido de reconhecimento ao gerador que suple exclusivamente ao ACR o direito de 2A postergar seu cronograma independente de caracterização de excludente de responsabilidade 2B postergar o início de vigência do custo celebrado no Riacho Fundo S.A. em período correspondente e 3 recomendo a Procuradoria Federal Junta a Anel que notifica o juiz da presente decisão em cumprimento à decisão judicial no âmbito do processo 107-6538-53-2022 da 6ª Vara Federal Civil da Sessão Judiciária do Distrito Federal que estabeleceu que estabeleceu o prazo de 30 dias para análise do pedido de consideração inteira com suspensão de exigibilidade do custo de número 345 e 341 e 360 bem com a exigibilidade dos EUs respectivos e de qualquer exigência de garantia financeira referente ao complexo fotovotado que reajuste da Serra é o voto em discussão diretor Ricardo gostaria de fazer um pedido de esclarecimento para a área técnica a respeito desse empreendimento que tem uma informação no voto que consta a respeito do andamento de cada uma daquelas SPRs altitude e reajuste fundo parece eu só queria ver com a área técnica se tinha como confirmar a evolução das obras do estágio de construção não sei se seria o Rodrigo o do Rapel foi consultado na obra dia 22 de maio duas semanas atrás essa obra não avançou nada está bem parada mesmo na verdade ela só iniciou mesmo não fez uma limpeza do terreno e não avançou mais nada é porque tem a informação de que a UFV da Serra 4 a 8 não tem construção iniciada as UFVs altitude 1 a 15 estão em construção construção bem prematural tratura praticamente nada diretor um trator lá fazendo uma limpeza do terreno por que que eu estou pedindo esse esclarecimento porque nós tratamos aqui e vamos ter oportunidade de deliberar a consulta pública 15 que é justamente o dia da anistia dia do perdão e aqui nós observamos que teve a tentativa de socorro judicial por conta daquilo que é entendido como uma mudança de posicionamento da agência pedindo para que fosse feito um reconhecimento daquilo que é o cronograma da empresa e eles assinaram o custe em 23 de dezembro de 2021 por isso que eu pedi para a área técnica confirmar porque a informação que consta no voto e que foi ratificada aqui é no sentido que ainda que seja esse o entendimento em relação a obra iniciada no estágio mais incipiente nós conseguimos diferenciar como está no rapel e como está no voto aquilo que seria em construção e aquilo que não estaria em construção por que que eu fiz questão de trazer esse ponto porque é justamente isso que nós temos que buscar endereçar quando nós formos finalizar a consulta pública 15 na oportunidade a apresentação técnica ela trouxe a nota técnica 28 de 2023 e apresentava um quadro em que diferenciava a situação então agora há pouco eu estava conferindo exatamente essa nota técnica e tinha tem uma linha que ela colocava custo assinado em execução judicializado exatamente a situação que nós estamos tratando aqui e tinham duas colunas uma coluna em construção que nós vimos ainda que tenha essa manifestação da área técnica efetivamente mas foi dito pelo rapel que está em construção e a outra sem construção iniciada na nota técnica 28 é dito que em construção nós temos cerca de 2,444 giga e sem construção iniciada 3,695 giga entendendo a informação do voto dá para ver que a UFV as UFV já está a serra 4 a 8 que estão sem construção iniciada e são 5 SPs imagino que cada uma de 30 mega daria um quantitativo de 150 mega se nós formos olhar a tabela que está na nota técnica 28 das áreas técnicas isso representaria 3,4% talvez do total daquilo que está sem construção iniciada o total da nota técnica 3,695 giga e UFV já está a serra 4 a 8 cerca de 150 mega quer dizer é pouco representativo frente ao todo naquela perspectiva de fazer com que o dia do perdão aconteça tem o destrato não paga EUST e não paga os 36 EUST por outro lado quando nós observamos custo assinado em execução judicializado do total em construção está 2,444 giga sendo que somente as UFVs altitude 1 a 15 que eu também imagino que cada SP tenha 30 mega dá cerca de 450 mega 450 mega de 2,440 giga já dá alguma coisa por volta de 15 16 17 ou seja eu trago esse caso ainda que seja um caso concreto que nós estamos dando cumprimento a apreciação pelo colegiado por força de decisão judicial para trazer luz a esse debate que na abertura da consulta pública eu tive a oportunidade de trazer e que nós aqui temos recebido vários agentes para demonstrar que efetivamente tratar unicamente da possibilidade de rescisão sem aplicação de multa dos 36 EUST não necessariamente pode até atingir o efeito de liberar margem mas não necessariamente atinge o objetivo de diminuir a judicialização quer dizer se nós não pudermos fazer com que o fechamento da consulta pública contemple também a possibilidade de regularização vai ser mais do que normal aqui no colegiado termos que apreciar processos administrativos por força de decisão judicial então eu queria fazer esse registro já que eu imagino que nós em algum momento mais para frente talvez semana que vem tenhamos oportunidade de apreciar o fechamento da consulta pública 15 e eu imagino que isso aqui faz com que densifique deixe muito concreto tudo aquilo que a gente pode tentar fazer em termos de fechamento da consulta pública e adianta que eu concordo integralmente com o voto trazido pelo diretor Ricardo Tília em votação voto com o relator também voto com o relator declaro que a diretoria da ANEA decidiu por unanimidade conhecer e no mérito negar o provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Riacho Fundo Riacho da Serra Energia S.A. em face do despacho 1475 de 2022 que indeferiu os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação das centrais geradoras fotovoltaicas altitude 1 a 15 e Riacho da Serra 4 a 8 indeferir o pedido de reconhecimento ao gerador que supra exclusivamente ao ACL o direito de postergar seu cronograma independentemente da caracterização de excludente de responsabilidade e postergar o início de vigência dos custos celebrados pela Riacho da Serra Energia S.A. em período correspondente e recomendar a Procuradoria Federal Junto Anel que notifica o juízo da presente decisão em cumprimento da decisão judicial no âmbito do processo citado que estabeleceu o prazo de 30 dias para análise do pedido de reconsideração em tela com suspensão de exigibilidade dos custos 341 a 360 todos de 2021 bem como a exigibilidade dos respectivos eustes de qualquer exigência de garantia financeira referentes ao complexo fotovoltaico Riacho da Serra eu acredito que esse era o último processo da pauta antes de encerrar eu gostaria de fazer uma referência aproveitando que o diretor Fernando fez menção a CP15 que nós a consulta pública foi aberta no dia 9 de maio deste ano e o período de contribuições ele vai ele foi de 11 a 22 de maio e nós também abrimos a possibilidade de intenção a adesão a proposta que será discutida no fechamento da consulta pública até 6 de junho de 2003 que é conhecido popularmente como hoje então essa data não foi alterada embora o processo não tenha sido trazido a pauta nesta sessão mas a data ela permanece como 6 de junho como hoje portanto então eu estou aqui fazendo essa referência para incentivar aqueles que têm a intenção de aderir a proposta que se manifesta em ONS até a data de hoje e também fazendo referência como foi dito na abertura da consulta pública que essa adesão não vincula aquilo que será discutido lá na frente possivelmente nas próximas semanas então eu quero fazer essa aproveitar o fato de que o diretor Fernando relembrou aqui o que estamos discutindo na CP15 que a data de 6 de junho não foi alterada embora o processo não esteja em discussão na data de hoje eram esses os processos que iríamos deliberar na data de hoje eu vou pedir ao secretário Carlos Eduardo por favor que faça um resumo daquilo que deliberamos bem basicamente hoje nós tivemos 32 processos escritos em pauta nesse total 28 processos foram incluídos no bloco da pauta de deliberação sendo retirados de pauta apenas dois processos foram julgados os processos dos assuntos mais diversos possíveis abertura de consulta pública com um processo sete processos envolvendo recursos administrativos ou pedidos de reconsideração um pedido de impugnação dois pedidos de medida cautelar 16 declarações de utilidades públicas um pedido de vista por parte do diretor geral e uma prorrogação de voto vista são esses esclarecimentos do diretor me permite fazer uma manifestação queria deixar aqui de público agradecer meus dois assessores que ontem nós tivemos oportunidade nós não estávamos na reunião mas os diretores tiveram a diretoria teve a oportunidade de aprovar as sedências as sedências dos dois ao ministério que vão contribuir que os dois vão contribuir muito no andamento do ministério e eu queria deixar agradecimento de público ao trabalho nesse período de um ano que tiveram junto comigo nessa árdua labuta de contribuir aqui toda terça-feira com os votos e com a minha assessoria e assim não seria menos seria pouco eu não fazer essa homenagem de público e agradecer esse um ano de muito trabalho dos dois comigo e desejar uma boa sucesso na próxima empreitada também agradecer e desejar sucesso a Andrea e o Colli que também estão indo para o ministério tenho certeza que o ministério se torna a partir da sedência deles muito maior do que hoje obrigado diretor Ricardo diretor Fernando quer fazer alguma observação obrigado diretor Elvio na mesma linha fazer aqui o registro da sedência da Alexandra do Reinaldo do Colli para o MME e também da nomeação da Andrea da minha assessoria para o MME eu acredito que não tem nenhum assessor e aí eu elogio público ao Andrea nenhum assessor que encerrou seu período de contribuição na assessoria da diretoria e seguiu um outro caminho profissional que deixou um passivo zero ou seja não deixou nenhum processo pendente isso daí ontem nós tivemos a reunião de equipe e foi mencionado por todos os demais assessores porque ela conseguiu deixar o estoque dela zerado o que é alguma coisa certamente muito complicada diante do acúmulo de processos que nós temos das mais variadas complexidades então registrar aqui o meu agradecimento ao André doutor André Smith pelo trabalho que ela teve já desde antes aqui na agência e também comigo desde o dia 15 de agosto por tudo aquilo que ela teve a oportunidade de acrescentar o desempenho do meu mandato deixando claro que eu tenho certeza que ela vai cumprir um papel excelente no MME e caso em algum momento acho que é necessário estou mais do que disponível para a gente conversar e à disposição dela e também o COLE futuro secretário executivo adjunto do Ministério de Minas e Energia um profissional acima da média muito qualificado muito preparado em várias reuniões que nós tivemos de caráter técnico sempre deixou muito claro o quanto ele compreende tudo o que é relativo ao setor elétrico então na linha do que foi dito pelo diretor Ricardo Tira eu tenho certeza que ganha muito MME e ao mesmo tempo ganha muito Anel porque tem condições de emprestar um profissional do que late do COLE para uma função tão relevante e que ele vai ter condições ali de desempenhar um excelente papel e Alexandre e o Reinaldo também excelentes profissionais que nós tivemos oportunidade de em várias ocasiões conversar diretamente com eles ver a segurança do trabalho deles ver a qualidade dos votos que eles fizeram então por mais que nesse momento tenhamos um desfalque de três servidores da agência e também a doutora Andréa que apesar de não ser servidora da agência estava atuando na assessoria da diretoria nós temos aqui a possibilidade de fazer com que o MMS engrandeça e tenha ainda mais qualidade com profissionais que nós sabemos o quanto que eles são preparados deixar aqui de público esse registro para os quatro claro que eu faço cor ao diretor Ricardo diretor Fernando e cumprimento a todos os que foram citados aqui e claro faço uma referência especial aqui ao Fernando Cole que foi assessor aqui do meu gabinete mas não só isso foi assessor do gabinete do diretor-geral durante alguns anos durante o mandato do diretor Romeu Rufino e atuou em várias superintendências da agência na regulação da geração na regulação de mercados e passa a ocupar a partir de então a partir de agora o terceiro posto hierárquico no Ministério de Minas e Energia como secretário adjunto secretário executivo adjunto e também quero na pessoa do Fernando Cole cumprimentar a todos os demais que foram citados e dizer que esse motivo de orgulho para todos os servidores que atuam na agência realmente a agência tem sido o corpo técnico da agência tem sido uma referência para outros órgãos e isso nos dá uma certeza de que temos um quadro muito qualificado que se dedica plenamente 24 horas por dia ao setor elétrico brasileiro bem eram esses os informes finais aqui da nossa reunião eu agradeço ao procurador geral Luiz Eduardo secretário geral Carlos Eduardo diretor Ricardo diretor Fernando nossa equipe técnica aqui que nos apoia para a realização desse evento a todos aqueles que nos acompanharam aqui presencialmente no nosso auditório e também aqueles que nos acompanharam virtualmente pelo canal da Anel no Youtube e desejo uma boa tarde a todos e todas a todos e todas as